Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. No momento temos quórum de três diretores, os outros diretores devem se juntar a nós no decorrer da reunião, logo estamos aptos a deliberar. Assim, declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 e sob a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos comunicados ao dia de hoje, tem diversas audiências públicas encerrando ao longo dessa semana, então vamos começar pela quinta-feira, dia 28 de janeiro, será realizada a audiência pública número 121, que visa obter subsídios para o aprimoramento da etapa 2 do projeto de consolidação de normas da ANEL, em atendimento ao decreto 10.139 de 2019. Bom dia a todos, devem ser todos bem e com saúde. No momento temos quórum de três diretores, os outros diretores devem se juntar a nós no decorrer da reunião, logo estamos aptos a deliberar. O que é isso? Retomamos aqui a normalidade do som. Dando sequência, na sexta-feira, dia 29, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 37-2020, que tem como objetivo receber subsídios para o aprimoramento do cronograma de realização do MCSDN e MVE, bem como sobre a proposta de desenvolvimento de novo mecanismo para o diferimento total ou parcial das receitas físicas oriundas do contrato de comercialização de energia regulado e das parcelas de custo de gestão dos ativos de geração GAG e de retorno da bonificação pela outorga RBO das usinas hidrelétricas com contratos de concessão resultante do leilão 12 de 2015 e 1 de 2017. Já na segunda-feira, dia 1º de fevereiro, termina o prazo de contribuição de cinco instrumentos de participação pública. Trata-se da consulta pública 13-2020, que visa obter subsídios para aprimoramento da proposta de consolidação e aprofissiamento das regras que estabelecem a classificação das instalações, as condições de acesso e a conexão ao sistema de transmissão. Da terceira fase da consulta pública 35-2020, que tem como objetivo obter subsídios para aprimoramento da resolução normativa que regulamenta o decreto 10-350, quanto aos aspectos financeiros que o estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Covid-19 tem causado nas concessões e permissões de distribuição de energia elétrica. Essa terceira fase foi aberta para discutir aprimoramentos da proposta submetida à segunda fase e as alternativas para o tratamento da sobrecontratação involuntária e do ressacimento de custos acessórios. Temos também a consulta pública 42-2020, que pretende obter subsídios para o aprimoramento dos módulos da consolidação de resultados do mecanismo de compensação de sobra e déficits e do mecanismo de venda de excedentes das regras de comercialização de energia elétrica. Temos também a consulta pública 73-2020, que visa obter subsídios referentes às minutos de resolução normativa e homologatória, que regulamentam as disposições do decreto 10-221, que instituiu o programa Mais Luz para a Amazônia. E, por fim, na segunda-feira também encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 76-2020, que tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, que vai vigorar a partir de 22 de março de 2021. Então, temos uma semana aqui bem rica. Senhores diretores, gostaria também, nesse momento, de dirigir algumas palavras para honrar a memória da nossa servidora Anísia Damasceno, da SGT, que faleceu, felizmente faleceu na virada do ano. A Anísia trabalhou aqui na Agência Nacional de Energia Elétrica por 19 anos, dando uma imensa contribuição na nossa missão de regulador do setor elétrico brasileiro, principalmente na área de gestão tarifária, onde atuava. Além de ser uma profissional exemplar, a Anísia era uma pessoa extraordinária, muito querida por todos os colegas da ANEL, que tiveram o privilégio de ter contato e trabalhar com ela. Anísia demonstrou para nós um espírito incrível, dando um exemplo de luta e de positividade a todos nós. Conhecida por sua alegria contagiante, vai deixar muita saudade aqui na casa. Nossas orações estão com ela, com seus familiares e com seus amigos. Que Deus conforte seus corações. Bom, passo a palavra aqui à diretora Elisa. Bom dia a todos. Acho que quero começar aqui a minha fala destacando que nós diretores, infelizmente, não temos a oportunidade de conhecer muito de perto cada um dos servidores da agência. Ou então acompanhar o seu dia a dia de trabalho de uma forma mais próxima. Mas acho que isso não quer dizer que a gente não esteja a par das suas lutas. Acho que direto ou indiretamente a gente fica a par dessas trajetórias de cada um dos servidores da ANEL e em especial a sua relação e dedicação aqui na agência. E no caso da Anísia, apesar de eu não a ter encontrado muitas vezes na agência, eu sempre ouvi muito as pessoas falarem dela. E os comentários sempre foram de grande admiração e respeito. Sempre falavam, acho que, do bom humor, da Anísia, da força de vontade e da dedicação que ela tinha ao trabalho. Mesmo nos momentos mais difíceis, na sua batalha para vencer a doença que enfrentou, ela vinha trabalhar com o astral lá em cima e sempre muito acolhedora com todos os colegas. E também muito responsável com todas as suas atividades. Acho que, sem dúvida nenhuma, a Anísia deixou uma marca muito especial aqui na casa e continua sendo uma inspiração para todos nós. A Anísia, ela é uma figura muito carismática e que já está fazendo uma falta enorme aqui para a agência. Como eu bem sei, não há palavra que console nesses momentos. Eu gostaria apenas de deixar aqui a minha solidariedade aos familiares da Anísia e aos amigos e aos servidores da SGT que perderam uma colega extraordinária. Passar a palavra ao doutor Elvio. Bom dia, diretor André, diretor Elisa. Eu, quando penso e faço aqui a coro, o que disse o diretor André, a diretor Elisa, quando eu penso em uma pessoa otimista, quando eu penso em uma pessoa alegre, que é uma das pessoas que vem sempre à minha mente, é da Anísia. Porque eu tive algumas oportunidades de contato com ela e, em todas as vezes que eu a encontrei, ela estava sempre muito otimista, muito alegre, como disse o diretor André. E isso era contagiante. E isso contagiou a agência. Porque todas as pessoas que conviveram com ela têm exatamente essa mesma impressão. E, mesmo diante de todas as dificuldades, de vez em quando eu encontrava com a Anísia nos corredores e ela estava saindo de uma fase de um tratamento para a doença que vinha enfrentando, e, ainda assim, mesmo nesses períodos, ela sempre demonstrava muito otimismo, muita alegria e sempre vinha com uma palavra que, às vezes, eu estava um pouco abatido por uma ou outra razão e ela nos levantava sempre o nosso espírito, levantava sempre a nossa moral. Então, eu acho que ela é uma pessoa que teve uma vida de otimismo, de alegria. E eu sempre penso nas pessoas serem eternas e a eternidade, ela existe. Ela existe porque são essas pessoas que ficam para sempre na nossa memória, na nossa lembrança. É claro que nós temos sempre aquele sentimento de ausência, o sentimento que, algumas vezes, somos contaminados por alguma tristeza, por não estarmos convivendo diariamente com a pessoa, mas ela está na nossa memória com esse registro, o registro de alegria, o registro de otimismo. E eu acho que isso deve servir como um exemplo para todos nós. Mesmo diante de todas as dificuldades que ela enfrentou, e, algumas vezes, nós, diante de algumas dificuldades pequenas, que são facilmente superáveis, nós nos abatemos. Então, temos que usar a imagem da Anísia como um exemplo e como um paradigma para a nossa vida, que sempre é possível enfrentar as dificuldades com alegria, e fica muito mais fácil de superar todas as dificuldades quando agimos dessa forma. Então, também, da mesma forma, me solidarizo com a família, mas dando essa mensagem, inclusive, para a família. Usem o exemplo da Anísia como algo a ser seguido. Passar a palavra aqui à Procuradoria-Geral Daniel, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, doutor André. Bom dia a todos os diretores e à diretora Elisa. Eu tive muito contato com a Anísia, porque ela, na época em que não tínhamos assinatura digital, ela sempre nos trazia as resoluções homologatórias para a assinatura. E eu quem assinava essas resoluções. E eu nunca desconfiei que a Anísia pudesse ter sequer uma unha encravada. tamanha era a alegria, o estado de humor positivo, a animação dela. E fiquei muito surpreendido, muito chocado, quando soube que ela já padecia de uma doença de longa data e estava se submetendo a um tratamento. Inclusive, eu me encontrei com ela no ano passado e nunca pude sequer intuir que ela estava passando por algo dessa natureza. Então, fica aqui meus sentimentos, minha solidariedade a toda a Anel e, em especial, a família de Anísia. Agora passa a palavra à Secretaria-Geral da Anel, doutor Daniel Dana. Também inicio a minha fala cumprimentando a todos os diretores, a todos que estão ouvindo a gente pela internet. Eu conheci a Anísia e tive a oportunidade de trabalhar com ela por dez anos, praticamente, da minha vida, enquanto eu estava na SRE e na SGT. E ela sempre foi uma pessoa positiva, como destacado por todos aqui. Uma pessoa que tinha um humor muito bom e uma pessoa com alto astral. Então, isso realmente é contagiante. E uma perda que, como essa de agora, ainda é mais sentida. quando vão pessoas que são queridas e fazem essa diferença na vida das outras pessoas. Então, eu também senti muito a perda da Anísia. Eu desejo aí à família que... Minha solidariedade, todos os meus sentimentos. E que essa boa lembrança dela sempre fique aí eternizada em todos que puderam conviver com ela. Bom, solicito agora à Secretaria-Geral que projete o vídeo preparado pela equipe da ANEL em homenagem à Anísia. E aí E aí E aí E aí Música A falar de Anísia, a minha filha Anísia, é muito fácil falar, porque ela toda a vida sempre foi assim, brincalhona, para ela não tinha tempo ruim, menina responsável no seu trabalho, muito boa de coração, sempre se preocupando com o próximo. Ela sempre se preocupava com a família, sabia se os irmãos estavam bem, se os filhos dela estavam bem, sempre com alegria dentro de casa, sempre, sempre, sempre. Ela era muito boa de coração, muito, muito, muito. E eu tenho o privilégio de agradecer a Deus, por Deus ter me permitido ser mãe dela. Aí eu agradeço vocês pela lembrança, que vocês vão custar muito a esquecê-la. Muito obrigada. A Anísia era sinônimo de alegria, quem conhece sabe. Onde ela estava, a risada era garantida. Foi muito guerreira, amava viver, amava a agência, amava os amigos que acompanhavam ela na jornada. Sempre falavam com muito carinho, com muito amor, com muito apreço. E eu só posso agradecer pelas pessoas que acompanharam, pelas pessoas que mandaram mensagem, pelas pessoas que oraram e que estiveram sempre ao lado dela, né? Ajudando, tanto no trabalho como na vida mesmo. Então, que a gente possa lembrar dela sempre com muita alegria, porque era o que ela era, né? E que ela permaneça viva aí no coração de cada um de nós. Muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouquinho dela e por essa homenagem. Fiquem com Deus. Falar sobre a Anísia é falar sobre superação. Uma pessoa muito querida por todos, que enfrentou as dificuldades com uma determinação incrível. O que mais impressionava nela é que, apesar de tudo, nunca a vi reclamando ou se queixando de qualquer coisa. Pelo contrário, ainda tinha forças para ajudar o próximo. Para deixar muitas saudades, mas também muitas boas lembranças que guardaremos com muito carinho. A Anísia. Quem era a Anísia? A Anísia era uma pessoa de sorriso fácil, uma amiga, querida, uma pessoa feliz. Sempre disposta a ajudar todo mundo. Não só nas questões de trabalho, mas nas questões pessoais. Se precisasse, ela mobilizava a Neo inteira para ajudar alguém que ela sequer conhecia. Essa era a Anísia. Tenho certeza que eu sentirei muita saudade, mas o seu legado está por toda a Neo. Eu vou falar essas palavras aqui ao lado das crianças, porque a Anísia adorava as crianças e ficava sempre torcendo para elas se aprontarem todas comigo. A Anísia, ela sempre foi daquelas que vai embora por último, das festas, das confraternizações. Ela foi a última pessoa embora da minha festa de casamento. E ela era assim, ela gostava de celebrar, celebrar as amizades. A Anísia era sinônimo de alegria. E a alegria é uma característica das pessoas que são fortes. Mesmo nesse momento de saudade, eu não consigo falar da Anísia sem um sorriso no rosto. Ela era alegria. Eu a conheci quando entrei na agência em 2006 e eu trabalhava com abertura tarifária e junto com uma equipe e ela sozinha na diagramação das tarifas, dos anexos, das resoluções. E eu nunca vi a Anísia de mau humor, nem estressada, porque ela estava sofrendo pressão, porque ela era a última que era cobrada para a área matrasar. Enfim, ela era essa pessoa que contaminava todo mundo com alegria. Fora do trabalho, eu pude presenciar a Anísia como a alegria das festas, mas também em momentos difíceis da minha vida. Nunca esqueço que no pelório da minha avó, ela apareceu lá com um vasinho, com flores que ela mesma tinha plantado. E eu não sabia que naquele momento eu podia sentir alguma alegria. E é a memória, a única memória doce que eu e minha mãe temos desse dia. Também, logo depois, a minha mãe passou por um tratamento de quimioterapia, junto, ao mesmo tempo, da Anísia. E ela me encontrava nos corredores e perguntava sempre muito preocupada, como se ela também não estivesse passando, né? E sempre compartilhava comigo as descobertas que ela tinha feito para que os efeitos colaterais da quimio não fossem tão danosos. E sempre botando esperança, sempre colocando para cima, sempre alegria. E aí fica aquela pergunta, né? Como os seres de luz, assim, deixam a gente tão cedo, né? Acho que para mim fica uma certeza que deve ter um lugar bem melhor para essas pessoas. Então fica minha saudade, meu abraço e muita paz para a família da Anísia, para a Sandra e para todo mundo. Um beijo! A Anísia foi uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Uma profissional dedicada, uma amiga fiel, que enfrentou com coragem e força todas as diversidades que a vida lhe impôs. Porém, sem nunca perder a sua alegria, que era a sua marca registrada. Quando ela sorria, todo o seu corpo sorria. E isso contagiava todos ao seu redor. Então esse é o legado que ela deixa, não importando o tamanho dos problemas enfrentados, sempre enfrentá-los com coragem e sem jamais perder a alegria. Eu deixo um fraterno abraço aos seus familiares e amigos e que a Anísia, nossa guerreira, descanse em paz. Conheci a Anísia há 14 anos quando comecei a trabalhar na NEL. Logo pude perceber o seu jeito alegre, a sua simplicidade e como ela sempre se importava com todos. Tive a felicidade de compartilhar com ela momentos de cumplicidade, amizade e alegria. Ela nunca deixava de tentar ajudar a todos e de oferecer uma palavra amiga. Nos últimos tempos, mesmo enfrentando enormes dificuldades com sua saúde, a sua vontade de viver, o seu bom humor e sua determinação foram uma lição de vida para quem conviveu com ela. Anísia, você deixou muitas saudades. Bom dia, eu sou o Ricardo Martins, servidor na Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, e saúdo a todos que participam dessa homenagem, mais do que merecida, a querida Anísia, que nos deixou no finalzinho do ano que passou. Bem, o que lembrar da nossa querida Anísia? Certamente, muito temos aqui bem dizer dela. Aqui destaco o dedicado companheirismo e o convívio sempre amável e com grande dose de graça da presença dela. E, sobretudo, um belo exemplo de espírito de batalhadora incansável pela vida. Pedimos ao bom Deus, pela sua infinita misericórdia, a receba em sua eternidade feliz. Todos nós, com carinho e já com saudades, desejamos que, depois desse período de lutas, você realmente fique em paz, Anísia. Quando me pediram para gravar esse vídeo, eu fiquei um tempo pensando o que eu iria falar da Anísia. E, de repente, eu me dei conta que falar da Anísia é muito fácil. É das pessoas mais iluminadas que eu já conheci na minha vida. Em todos os momentos, nos bons, nos ruins, ela sempre estava com sorriso no rosto. Sempre passando uma energia maravilhosa para todo mundo que passasse por ela. E, nos momentos difíceis dela, mesmo assim, ela estava preocupada com a gente, com o que a gente estava passando. E foi uma guerreira. Uma guerreira que lutou e lutou de cabeça erguida. O difícil é a gente ficar sem ela agora. Mandar um abraço, um beijo para todo mundo, para a família, para a Sandra. E, assim, o que conforta é que eu tenho certeza que ela está num lugar muito melhor do que aqui. Conheci a Anísia em 2006, quando fui da SRT para a SRE. Ela já estava ali há algum tempo, cuidava das publicações e de um sem número de atividades administrativas. A maioria dos servidores da área era de contrato temporário. Outros tantos eram comissionados, entre eles, a Anísia. Mais cedo, mais tarde, todos acabaram deixando a SRE. Mas a Anísia permaneceu conosco até o final de 2020. O mérito dela, eu acho, ser tão imprescindível, né? Ficou muito tempo conosco. E ela não era somente uma faz-tudo. Era também amiga de todos e conselheira de muitos. De mente tranquila e coração acelerado, sempre corria atrás de melhorar o seu trabalho. Era responsável pela publicação das resoluções da área. A Anísia ficava na ponta final da linha de produção, geralmente com pouquíssimo tempo para conferir tudo e mandar para o diário oficial. Mesmo assim, nunca reclamava, nem mesmo quando adoeceu. E o tratamento da Anísia foi duríssimo. Tinha sessões intermináveis e dolorosas de quimioterapia. E não foram raras as vezes em que ela saía dessas sessões e vinha trabalhar, mesmo estando dispensada de fazer isso. O trabalho fazia bem a Anísia. Seus colegas levantavam seu astral, ela gostava de se sentir útil. Nos aniversários e confraternizações, a estrela da festa era o quibe assado da Anísia. Ele era levemente apimentado, talvez um pouco como ela. E era o primeiro que acabava. Sobrava de tudo, menos o quibe da Anísia. Os que conheceram o quitute podem se julgar afortunados, pois vai ser difícil encontrar um substituto à altura. É como se fosse uma daquelas efemérides, um eclipse, uma conjunção de astros que só ocorre a cada centena de anos. A Anísia também era assim, única, singular e ao mesmo tempo plural. Difícil de ser substituída, impossível de ser esquecida. Vai com Deus, amiga, e cuida de nós daí de cima. Bom, emocionante esse vídeo da Anísia gravado pelos colegas da ANEL. O diretor Sandoval chegou à sessão. E assim, doutor Sandoval, estamos fazendo aqui uma homenagem para a nossa colega Anísia e passo a palavra a você. Muito obrigado, doutor André. Muito obrigado a todos que acompanham a nossa reunião pública, a segunda do ano. Quando nós recebemos a notícia do falecimento da Anísia, o sentimento de tristeza foi de todos. Apesar de estarmos em um ambiente remoto há bastante tempo, estávamos acompanhando os relatos dos amigos e da liderança do tratamento, do difícil tratamento que a Anísia estava passando. Pelo relato dos amigos, se percebe as grandes raízes que a Anísia fez no local que trabalhou durante todo esse tempo. Como foi relatado pelo doutor Davi, seu superintendente, por mais tempo, ela teve sua história toda ligada à área de tarifas. Tinha um trabalho imprescindível feito naquela unidade, reconhecido por todos os colegas. Isso também favoreceu as grandes raízes, a grande vinculação que ela tinha com aquela unidade, com os colegas daquela área. Mas a forma intensa como a Anísia viveu, ela transbordava, inclusive, aos colegas da SRT, desculpe, SRE e agora SGT. Eu tive o privilégio de fazer um curso com a Anísia de oratória. E naquele curso, a gente percebeu, eu particularmente não a conhecia, percebemos o quanto ela se entregou para o curso. Foi um curso desafiador para muitas pessoas, mas para ela nem tanto. Ela, vamos dizer assim, teve um pouco de dificuldade na técnica, mas a espontaneidade, a entrega que ela tinha era tão grande que, ao final do curso, foi uma das alunas ou dos alunos que mais evoluiu no curso. E, naquele momento em diante, sempre que passávamos pelo corredor, doutor André, ela dirigia a mim com muito carinho e eu retribuía, mas, às vezes, ao mesmo tempo, surpreso. Eu falei, poxa, eu a conheci há tão pouco tempo, parece que já nos conhecemos há muito tempo. Não é fácil nós perdermos pessoas que gostamos, pessoas amadas. As lembranças dos familiares, dos momentos de felicidade, dos amigos de trabalho, que aqui nós humildemente ofertamos à família da Anísia, elas servem, elas nunca vão recompensar a falta, mas elas podem servir para acalmar e acalentar um pouco o coração. Então, eu queria, com essa mensagem, dizer que sentimos muito e, ao mesmo tempo, nos solidarizamos com toda a família e com a certeza de que a Anísia era muito amada no seu local de trabalho. Eu queria dar uma mensagem de força para o Augusto, para a Priscila, que são os filhos da Anísia, para a sua companheira, Sandra, e para a sua mãe, a Ilma. As famílias, elas, dos pais, a mãe e pai em especial, a ordem natural da vida jamais prevê que o filho parta primeiro do que os pais. Para nós que somos pais, é sempre um momento de reflexão. E um momento onde nós, de forma muito singular, conseguimos nos colocar, tentamos, não conseguiremos jamais nos colocar no lugar das mães e dos pais. Queria, encerrado, doutor André, agradecendo ainda a oportunidade de ter chegado a tempo. Tive um pequeno problema, mas muito feliz por ter conseguido ainda participar desse momento importante dos colegas de trabalho da Anísia e também, junto, conectados com sua família e amigos. Um grande abraço a todos. Como disse, nossas orações estão com a Anísia, seus familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos. Vamos seguir aqui, retomar a pauta. Então, concluídos os informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da primeira reunião pública ordinária de 2021. Então, em votação a ata da primeira reunião pública. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata. E, assim, com a concordância de todos, proclamo que está aprovada a ata da primeira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiremos no dia de hoje. A pauta dessa segunda reunião pública ordinária da diretoria foi divulgada na última quinta-feira, no dia 21, com 51 itens, sendo que os itens de 11 a 51 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os atos e vozes foram disponibilizados previamente na internet no momento da divulgação da pauta. Há um pedido de destaque do bloco, que é o item 17. Foram retirados da pauta os itens 4, 6 e 13. E há pedido de sustentação oral para os itens 1, 7, 8 e 17. De forma que a ordem de deliberação definida pela diretoria será iniciada pelo bloco. Na sequência, o item 17. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 10. Perfeito. Assim, solicito ao secretário-geral... Perfeito. Vamos seguir aqui com a votação do bloco. Então, submeto aos senhores diretores a votação do bloco dessa segunda reunião pública ordinária de 2021. Então, a gente está em votação bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco. E assim, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da segunda reunião pública ordinária de 2021. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. O item 17, processo 48500-3411-2019-61. Recurso administrativo interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia SA, a PTE, em face do despacho número 3.335-2019, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT, quem deferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, PVI, devido ao desligamento da linha de transmissão barreira 2, Rio das Éguas, C1, ocorrido em 14 de janeiro de 2019. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. E há um pedido de sustentação oral. Diretor André, diretor Elisa, demais diretores, eu, embora o voto tenha sido disponibilizado no bloco, eu, em respeito à empresa, em respeito ao pedido de sustentação oral, eu vou ler o voto, até para que todos tenham conhecimento, um pouco mais detalhes do que se trata. É um voto relativamente curto, então eu vou ceder à leitura. A Paranaíba, transmissora de energia SA, e a União celebraram em 2 de maio de 2013 o contrato de concessão número 7, cujo objeto prevê a construção, operação e manutenção da linha de transmissão em 500 KV, com origem na subestação Barreiras 2 e término na subestação Rio das Éguas. Em 8 de julho de 2019, a PTE, a empresa, protocolou na ANEL o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas à suspensão da aplicação de parcela variável por indisponibilidade associada ao desligamento da linha de transmissão 500 KV Barreiras 2 Rio das Éguas, ocorrida no dia 14 de janeiro de 2019. A medida cautelar foi negada pela diretoria colegiada da ANEL na 28ª reunião pública ordinária, realizada no dia 6 de agosto de 2019, sendo o mérito indeferido por meio do despacho 3.335, de 29 de novembro de 2019, da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. Em 12 de dezembro de 2019, a PTE, uma empresa que recorre, solicitou a dilação do prazo para apresentação do recurso administrativo, que se encerraria nessa mesma data, tendo a SRT informada em 17 de dezembro de 2019 sobre a impossibilidade de atender a solicitação. Em 28 de agosto de 2020, este processo administrativo foi arquivado pela SRT. Em 14 de dezembro de 2020, a empresa protocolou o pedido de reconsideração em face do despacho citado. Em 21 de dezembro de 2020, a SRT desarquivou o processo. Em 11 de janeiro de 2021, na primeira sessão de sorteio público ordinário desse ano, e este processo foi distribuído para a minha relatoria, é o relatório. O vídeo de extentação oral será apresentado pelo Sr. Fagner Dostin Barra, representante da Paranaíba, transmissora de energia SA, PTE. Prezado Sr. Diretor Relator, prezados Srs. Diretores, Trata-se o presente de pedido de reconsideração em face do despacho 3.3.3.5 de 2019, preferido pela SRT da ANEL, que indeferiu o pleito da PTE de isenção na PVI, descontada pela não aplicação das franquias estabelecidas na regulamentação para os casos fortuitos e de força maior. Ao analisar o presente recurso, presente pedido, pugnou seu relator pela intempestividade. Contudo, nas considerações feitas em seu voto, não foi abordada a principal argumentação da requerente. Evitando assim repisar e rebater todos os pontos trazidos pelo relator, eu vou resumir e me esforçar no argumento principal não abordado, que, creio, será de grande utilidade aos demais membros da diretoria. O pedido de ilação de prazo teve como principal fundamento, à época, o tempo necessário para a elaboração da defesa com fatos novos, cuja comprovação dependia de informações emitidas pela Delegacia de Polícia Federal da Bahia. As informações a serem prestadas pela autoridade policial são de suma importância porque, a depender do fato reconhecido como gerador da queda das torres, forçoso será reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior e, por corolário, forçosa será a outorga do período de franquia para o restabelecimento da função de transmissão. Como o restabelecimento ocorreu dentro do prazo estabelecido no artigo 16 da Resolução Normativa 729, não haveria incidência de PVI. Cumpro informar que, diante do estado de pandemia declarado pela União Federal na Lei 13.979, de 2020, os serviços públicos federais sofreram bastante impacto e o mesmo não foi diferente com o trabalho da Polícia Federal em Barreiras, município do interior no Oeste Baiano, localizado a mais de 800 quilômetros da capital, Salvador. Tendo dado por concluído o trabalho investigativo apenas em junho de 2020, indicando como tipo penal a figura do crime de furto qualificado, o inquérito policial foi encaminhado, então, ao Ministério Público Federal, que não se deu por satisfeito. em 14 de outubro, devolve o processo, o inquérito, e solicita novas diligências no sentido de se investigar ocorrência de crime de sabotagem, entendendo haver elementos suficientes nos autos para se considerar essa condição. Este fato novo e relevante, que pode enquadrar o caso como sabotagem, situação que é clara de outorga de franquia pela ANEL, só se tornou de conhecimento da requerente em novembro de 2020. Vendo que maiores diligências tomariam muito mais tempo e, sendo o fundamento principal do nosso pedido, o entendimento de que qualquer crime cometido e que causa interrupção de serviços de transmissão seja reconhecido como fortuito, decidiu a requerente protocolizar o pedido de reconsideração imediatamente. Portanto, só agora temos fatos novos, segurança e para trazer a escolha de A do presente caso. Como visto e dados os precedentes aqui elencados, bem como as alegações apresentadas na carta da PTE, não deveria a CRT avaliar o pedido de dilação de prazo de forma estricto senso. A solicitação de dilatação de prazo apresentada ainda estava dentro do período de dez dias para apresentação de recurso e deveria ser concedida para que a PTE apresentasse oportunamente, no prazo requerido, sua manifestação com os fatos novos sobre o tema. Também os precedentes de devolução de prazo apresentados pela requerente, outorgada por outras superintendências, são relevantes e análogos, sim. Afinal, as superintensas da ANEL devem promover tratamento isonômico aos pedidos semelhantes. Por isso que trouxemos todos esses casos e esperamos, assim, sensibilizar os demais membros da diretoria para o conhecimento do presente recurso. Eu gostaria agora de tecer alguns comentários sobre o mérito. Conforme já detalhado na petição inicial, em 14 de janeiro houve o desligamento da linha de transmissão decorrente da ação de sabotagem e vandalismo na região. Meliantes que utilizaram de ferramental e conhecimentos minimamente técnicos para a retirada de peças que causariam a queda da torre. Assim, demonstraram as evidências encontradas no local. Analisando a cena, nesse contexto, a Paranemba encaminhou ao Ministério Público Federal, contrariando o entendimento inicial da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma petição com o intuito de um possível enquadramento do inquérito como atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública. Apenas recentemente, como visto antes, em outubro de 2020, a autoridade policial admitiu a hipótese, após a insistência da MPF em se admitir tal fato, observando os indícios que apontavam nessa direção. Como aconteceu no requerimento original, a discussão do mérito desse recurso administrativo cinge-se a necessidade de reconhecimento da ANEL de que esse episódio intencional e doloso cometido por terceiros deve ser caracterizado como caso fortuito e força maior. Nessa linha, cabe demonstrar que os de espaço atacado incorrem em latente contraposição à doutrina e jurisprudência já consolidadas. Veja que a Procuradoria Federal da ANEL, ao se deparar com discussões sobre ações dolosas e intencionais de terceiros e responsabilidades consequentes desses atos, não se esquivou de opinar pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade. Assim vemos no parecer da AGU de 0136 a 2013. A análise do fato como caso fortuito também é realizada por exclusões, por definir o que não pode ser considerado como caso fortuito, tendo sempre como prisma um elemento fundante da relação entre as partes, no nosso caso, o contrato de concessão. No contrato de concessão, as obrigações estabelecidas são de garantir bons níveis de regularidade, eficiência e segurança por mecanismos destinados à preservação e guarda das instalações vinculadas à prestação de serviço e à proteção do funcionamento dos sistemas operacionais, inclusive contra terceiros. Atendemos aqui como bons níveis tudo aquilo razoavelmente exigível, excluindo qualquer pretensão de garantia universal ou mecanismos que possam reduzir os riscos a zero. Nesse sentido, a PT mantém infraestrutura para operação e manutenção das instalações de transmissão, com manutenção das estradas, limpeza e manutenção de faixa, inspeção terrestre expedita, inspeção terrestre detalhada, inspeção terrestre regular, com picape em toda a faixa, cumprindo o dever contratual de proteger o funcionamento dos sistemas, inclusive contra terceiros. Da mesma forma, são mantidas campanhas de comunicação social nos municípios percorridos e com proprietários, atendendo não só ao contrato, mas também aos condicionantes ambientais. Todo o fato que foge as obrigações contratuais e ao que é razoavelmente esperado para se evitar eventos que são revestidos de imprevisibilidade e inevitabilidade, como atos dolosos e criminosos de terceiros, inserem-se no conceito de caso fortuito ou força maior. A PT discorda da interpretação das cláusulas contratuais pela SRT, porque ela defende que toda e qualquer ação de terceiro deve ser considerada fortuito interno, ou seja, um fortuito que deve ser assumido pela empresa. Isso porque o dever contratual denota ações preventivas necessárias, proporcionais e razoáveis, porém que não são capazes de garantir o resultado. Em outras palavras, a obrigação assumida contratualmente é de ações que tendem a evitar o evento, mas não a assunção de um dever do Estado brasileiro, um dever como o de garantir segurança pública. Vale dizer que as consequências dos danos causados por terceiros devem ser suportados pela concessionária, levando-se em conta as cláusulas contratuais, como o custo das peças, custo para sua erguer a torre. Isso não deve ser jamais passado ao poder concedente ou aos usuários. Entretanto, do ponto de vista regulatório, o desconto de PVI é sanção e não mecanismo de estímulo. Portanto, o enquadramento como caso fortuito não exime a concessionária ou não eximiria a concessionária do desconto de PVI, nem desobrigaria mesmo a suportar os demais custos, mas somente a outorga certo período de franquia, conforme a resolução. Porque, para impedir atos dolosos e criminosos, a concessionária teria que promover vigilância armada, ostensiva e violenta, numa área em que ela não possui direito de propriedade ou domínio. Nessas áreas, há apenas o direito de servidão, otorgado pelo Estado e pelos contratos de servidão assinados com os proprietários. Em outras palavras, a concessionária é impedida legalmente de fazer o que a SRT entendia como possível. É possível a concessionária fazer frente a atos criminosos, dolosos e terceiros, que é uma questão de segurança pública, por impedimento legal e também contratual com os proprietários. Foram mais de 800 contratos assinados em que a vedação de exercícios de direito de domínio e sem exercer o domínio, como nas subestações, onde aí sim ela tem direito de posse, ela não pode cercar o perímetro, não pode contratar segurança armada, nem pode repelir violentamente com atos drásticos, inclusive, uma injusta agressão. O que a SRT pretendeu fazer foi integrar o contrato de concessão com obrigações que não são exigíveis. Finalizando, em relação à tempestividade, como visto, dados precedentes aqui elencados, bem como as alegações apresentadas na carta da PTE, não deveria a SRT avaliar tal pedido de forma estricto senso, tampouco o colegiado. A solicitação de relação de prazo apresentada ainda estava dentro do período de validade do recurso. Os fatos novos, relevantes, ainda não haviam surgido. Ou seja, deveria ter sido concedida a devolução do prazo, da mesma forma que o recurso agora merece ser conhecido. Assim, pelo exposto, consideradas as nossas alegações, nós requeremos, a PTE requer o reconhecimento da tempestividade do pedido de reconsideração, tendo em vista os precedentes destacados, e o provimento do pleito para que seja otorgado o período de franquia com o subsequente afastamento da aplicação dos descontos de IPVI. Obrigado. Um bom dia. Agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa e passo a palavra à procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores, agradeço também a sustentação oral. A procuradoria não se manifestou por meio de parecer no caso específico, porém, da análise do processo, verifica-se uma patente intempestividade do pedido de reconsideração. O prazo para interposição de recurso, ele é perempitório, não cabe dilação desse prazo. Então, por essa razão, não subsiste o argumento de que os fatos surgiram posteriormente. Aliás, os fatos mencionados como surgidos posteriormente são uma suspeita do Ministério Público Federal como alegado e da Polícia Federal como também alegado, isso não está comprovado no processo, de que teria havido um ato de sabotagem. No entanto, a ANEL apenas poderia revisar de ofício ou a pedido esse aspecto caso isso viesse a ser reconhecido por sentença judicial transitada e julgada, o que não é o caso. Então, aqui o caso é simplesmente de não conhecimento por patente intempestividade. Caso, mais à frente, surja uma sentença dessa transitada e julgada reconhecendo o evento como criminoso, a ANEL, inclusive a empresa, a empresa poderá alegar isso com base no artigo 65 da lei número 9784, poderá fazer uma revisão dessa medida, já que o desconto na PVI, apesar de não ser uma sanção administrativa, uma sanção penal, ela é uma sanção regulatória, uma sanção civil. E o artigo 65, ele admite a revisão nesses casos, em que fatos novos, eles venham a surgir posteriormente, mas aqui ainda não se tem um fato novo. O fato novo seria sentença transitada e julgada reconhecendo um ato criminoso. Agradeço ao procurador-geral, Luiz Eduardo. Também cumprimento o representante da empresa que fez a sustentação oral, Fagner Barra, e passo, então, na leitura do voto. Trata-se de recurso formulado pela PTE em 14 de dezembro de 2020, em face do despacho 335 de 2019, emitido pela SRT, o qual indeferiu o pedido para a suspensão da aplicação da parcela variável por indisponibilidade, PVI, associada ao desligamento da linha de transmissão 500KB-Barreiras 2, Rio das Éguas, e registre-se que o presente pedido de reconsideração se deu, portanto, mais de 12 meses após o final do prazo recursal legal, encerrado em 12 de dezembro de 2019. Logo, o pedido de reconsideração à hora solicitada é claramente intempestivo, não merecendo ser conhecido. De fato, o artigo 59 da lei 9784, de 99, estabelece que, salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Portanto, o prazo recursal é matéria regida por lei e não pode a ANEL alterá-lo, conforme acertadamente, informou a SRT em 17 de dezembro de 2019 por meio do ofício 160 daquela área. Não obstante, o não reconhecimento do recurso administrativo não impede a ANEL de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorri da preclusão administrativa. verifica-se, contudo, que não há ilegalidades ou irregularidades cometidas pela ANEL nesse processo administrativo, como bem pontuou o procurador Luiz Eduardo. A PTE alega que solicitou a dilação do prazo para interposição do recurso em três dias, prazo que seria necessário para elaborar sua defesa em face solicitada de espaço com base em fatos novos. No presente recurso administrativo, a PTE apresenta cinco casos concretos que, segundo a empresa, representam precedentes da ANEL para a dilação do prazo igual àquele que ela solicitava. Contudo, em análise dos casos apresentados pela empresa, verifica-se que nenhum se refere a aumento de prazo para interposição de recurso ou pedido de reconsideração em face de ato administrativo publicado pela ANEL. Três casos se referem à dilação de prazo para manifestação a termos de intimação e dois casos a cartas enviadas por distribuidoras para envio de dados. Portanto, nos cinco casos, a dilação do prazo se deu no âmbito da instrução processual, não com em face de um ato administrativo emitido pela ANEL. Alega a PTE que o direito de petição é consagrado na Constituição e que isso possibilita a apresentação do recurso administrativo. Contudo, no caso concreto, a PTE protocolou um recurso em face de uma decisão da ANEL que analisou a petição da empresa e negou. Portanto, não se trata de nova petição, mas sim de recurso contra a petição negada. No mérito, a PTE continua alegando que a indisponibilidade da linha de transmissão foi causada por evento de ação criminosa que deve ser considerado pela ANEL como caso fortuito ou de força maior. A SRT, por meio da nota técnica de 1989, analisou de 2019, analisou os argumentos técnicos trazidos pela PTE que foram rejeitados. Assim, o despacho 3.335 de 2019 que indeferiu o requerimento administrativo da PTE foi motivado. Portanto, ausente legalidade no presente processo, o recurso administrativo da PTE não deve ser conhecido pois foi protocolado na ANEL mais de um ano após o término do prazo legal. Passo ao dispositivo, diante do exposto em que consta do processo 48.500.003411.2019-61 voto por não conhecer haja vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela PANAEB transmissora de energia SA em face do despacho 3.335 de 29 de novembro de 2019 que indeferiu o requerimento administrativo da empresa para isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PDI devido ao desligamento da linha em transmissão 500 KV barreiras do Rio das Éguas ocorrido em 14 de janeiro de 2019 é o voto em discussão senhores diretores também queria só fazer um comentário inicialmente cumprimentando também o doutor Fagner Barra representante da recorrente da requerente no caso esse ano no ano de 2020 nós totalizamos mais de 6 mil quilômetros de linha de transmissão integradas ao sistema interligado nacional que soma-se aos 160 mil existentes e com as linhas que estão contratadas muito em breve chegaremos a 200 mil quilômetros de linha de transmissão esse crescimento pujante do sistema de transmissão ele ocorre ainda que haja um conceito sempre combatido parcela variável de forma muito clara e muito consistente nesse colegiado é cláusula pétrea não se trata de sanção é sim um incentivo regulatório isso já foi repisado e tratado diversas vezes essa extensa linha rede de transmissão ela corre muito bem pontuado pelo doutor Fausto em áreas que transpassam propriedades particulares com direito de servidão e esta é a razão pela qual os padrões construtivos tem que ser os mais rigorosos possíveis a ponto de dificultar ações de vandalismo porque em contrário senso não haveria e não há por critérios de razoabilidade condições de se resguardar de forma absoluta uma rede dessa magnitude o que nós esperamos é que como foi bem falado campanhas educativas sejam feitas inspeções rotineiras conscientização das populações e que somente naqueles casos onde há manifesta e inequívoca certeza de que foi um ato de sabotagem vandalismos não são elegíveis para a excludência de responsabilidade para desligamento nessas linhas porque se isso essa se esse conceito for vencido o maior prejudicado será o consumidor então parabéns pelo voto em que pese não tratar o mérito mas acreditamos também como o nosso procurador mencionou doutor Luiz Eduardo com uma clareza solar não há dúvidas nenhuma de que não podemos analisar o referido pedido em votação voto com o relator eu também acompanho a proposta do doutor Elvio também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade dos votantes decidiu não conhecer haja vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela Paranaíba transmissora de energia em face ao despacho 33-35-2019 que indeferiu o requerimento administrativo da empresa para isenção da aplicação de parcela variável por indisponibilidade devido ao desligamento da linha de transmissão 500KV barreira 2 Rio das Éguas circuito 1 ocorrido em 14 de janeiro de 2019 próximo item item 1 processo 48-500-00-45-15-2019-92 requerimento administrativo interposto pela termoelétrica Viana SA Tevisa com vistas a revisão da receita fixa para neutralizar aumento da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE da usina termoelétrica UTE Viana diretora relatora Elisa Bastos Silva e a pediu de sustentação oral A termoelétrica autorizando autorizando a Tevisa a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da UTE Viana com 170 MW de capacidade instalada e 121 MW de garantia física utilizando o óleo combustível B1 como combustível principal e óleo diesel como alternativo localizada no município de Viana estado do Espírito Santo Em 12 de setembro de 2019 a Tevisa apresentou requerimento administrativo com vistas à revisão da receita fixa para neutralizar o aumento da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE da UTE Viana Em paralelo solicitou o provimento de medida cautelar para suspender a aplicação da nova TUSTE da UTE Viana definida por meio da resolução homologatória número 2.562 de 2019 até que o mérito do requerimento fosse julgado definitivamente pela agência e determinar que nesse período de suspensão a TUSTE vigente até junho de 2019 continuasse sendo aplicada a UTE Viana com a devida correção monetária Em 16 de setembro de 2019 o pedido cautelar foi distribuído por sorteio à minha relatoria Em 1 de outubro de 2019 a SGT emitiu o memorando 234 no meio do qual afirmou que não há justificativa regulatória para a suspensão pretendida pela Tevisa Em 10 de dezembro de 2019 a Procuradoria Federal junto à ANEL exarou o parecer 498 por meio do qual opinou pelo conhecimento e não provimento do pedido de medida cautelar Em 7 de maio de 2020 a SGT emitiu o memorando 89 demonstrando dentre outros aspectos que a tarifa recalculada para o Teviana está no mesmo patamar que os demais valores praticados no mercado Em 29 de maio de 2020 a requerente encaminhou o memorial para julgamento Em 2 de junho de 2020 por meio do despacho 1561 a diretoria colegiada da agência na 19ª reunião pública ordinária decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela Tevisa Em 31 de agosto de 2020 por meio da nota técnica número 99 a SRM analisou o mérito do requerimento administrativo recomendando seu indeferimento haja vista não identificar respaldo na regulação vigente para o deferimento do requerimento administrativo interposto pelo agente Em 4 de setembro de 2020 o requerimento administrativo foi distribuído por sorteio a relatoria do diretor Júlio César Rezende Ferraz Em 15 de setembro de 2020 em razão do término do mandato do diretor Júlio o processo foi redistribuído à relatoria do diretor Cristiano Vieira da Silva Em 14 de outubro de 2020 a Tevisa apresentou correspondência adicional sobre o seu requerimento administrativo Em 16 de novembro de 2020 em razão do término do mandato do diretor Cristiano o processo foi redistribuído à minha relatoria É o relatório O vídeo de extentação oral será apresentado pelo senhor Rafael Fabre Dávila representante da termoelétrica viana SA Tevisa Bom dia Trata-se de uma discussão sobre onerosidade excessiva caracterizada pelo aumento de mil por cento da TUSTE aplicável à usina termoelétrica viana operada pela Tevisa no estado do Espírito Santo Uma breve descrição dos fatos Os primeiros dez anos de TUSTE foram estabilizados e do décimo para o décimo primeiro esse é o valor já reajustado monetariamente um pulo de 0.5 para 6.2 caracterizando aí o aumento de mais de mil por cento por conta da regulamentação esse aumento é escalonado em três ciclos mas mesmo considerando o primeiro ciclo já se tem um aumento de 428 por cento trata-se pois frise-se bem de um aumento de mil por cento o que caracteriza evidente violação ao princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade ainda que todos os valores fixados quer os iniciais quer os de agora estejam corretos não se discute aqui pelo menos por hora se esses valores foram corretos ou incorretamente fixados fato é que ainda que corretos há violação do princípio da razoabilidade e do princípio da proporcionalidade para o melhor entendimento da questão vale uma rápida menção da fase em que estamos no processo já houve o julgamento da medida cautelar ainda no segundo semestre de 2020 hoje o julgamento é do mérito da questão por que é relevante entender a fase porque isso de alguma forma está afetando o pedido o pedido original do agente era pelo reconhecimento da onerosidade excessiva e ou pelo menos alternativamente o reconhecimento da aplicação da cláusula 7.11 dos CCARs que é exatamente a cláusula que prevê revisão de preço diante de majoração de encargos e tributos o problema é que nesse momento em que nós os encontramos está se entendendo que o pedido da onerosidade excessiva já teria sido inteiramente tratado quando do julgamento da medida cautelar esse é um ponto que nós respeitosamente entendemos incorreto tanto do ponto de vista processual quanto do ponto de vista do mérito em duplo mérito o relevante é entender que os argumentos usados quando da análise da medida cautelar e que teriam afastado uma onerosidade excessiva foram quase que totalmente fundamentados nesse memorando de número 89 emitido pela SGT aqui vale uma observação com todo respeito e buscando naturalmente a melhor identificação da verdade e dos fatos corretos é que a Tevisa expõe aqui as divergências que tem ao conteúdo desse memorando trata-se e isso precisa ficar muito claro de um esforço para que o julgamento seja da forma mais correta e reconhecendo-se da melhor forma possível os fatos realmente aplicáveis ao caso entrando no mérito do memorando SGT um primeiro ponto de séria divergência e que de alguma forma orientou o julgamento da medida cautelar diz respeito a esse fato envolvendo essa resolução número 497 note-se que para fins da medida cautelar o agente a Tevisa chegou a apresentar objeção a esse ponto e a todos os demais pontos do memorando SGT no entanto provavelmente por uma questão de tempo e também pelo fato de ser só um julgamento de medida cautelar as objeções então apresentadas pela Tevisa não chegaram a ser tratadas ou seja os argumentos do memorando SGT foram todos assumidos como corretos verdadeiros e aplicáveis voltando pois para esse primeiro ponto ele se fundamenta no memorando SGT nessa resolução 497 de junho de 2007 essa resolução ela é anterior ao leilão no qual a Tevisa se sagrou vencedora e essa resolução trata de uma majoração de TUST da ordem de 591% com base em conexão na subestação Viana que é a subestação onde hoje a Tevisa Altea Viana está conectada pois bem qual é o problema desse argumento o primeiro é o de que ele considera essa barra note-se essa nota de rodapé é do memorando e essa nota faz referência a barra 2590 a barra 2590 sequer existia quando da edição da resolução 497 ela não é mencionada na resolução 497 e nem poderia ser porque a barra 2590 é a barra da própria UTE Viana que veio a ser implantada depois quando na implantação do empreendimento o segundo ponto é que essa resolução 497 que trata assim de TUST ela nesse caso pelo menos nesse caso dessa majoração de 591% ela está tratando de TUST devida não por agente de geração mas por agente de distribuição aplicam-se aqui fatos pressupostos regras completamente diferentes daqueles aplicáveis a uma usina de geração um terceiro ponto é que essa majoração e qualquer outro aspecto relacionado a essa conexão repita-se está ligada a conexão de uma concessionária de distribuição e numa conexão de 138 KV a conexão da UTE Viana nessa subestação é em 345 KV numa configuração de conexão completamente diferente essa resolução e o fato de ter havido esse aumento de 591% são absolutamente inaplicáveis a presente discussão o problema é que com base nesse aumento e com base na resolução nessa ter sido editada anteriormente ao leilão a SGT busca construir o argumento de que a Tevisa teria podido sim a despeito da estabilização da sua TUSTE já ter identificado no mínimo indícios anteriores ao leilão de que ela estaria sujeita a uma revisão e uma revisão significativa da sua TUSTE ora ainda que fosse possível razoável imaginar que um agente em vias de participar de um leilão que tenha acabado de receber a sua TUSTE estabilizada por meio de um ato legítimo com presunção de legitimidade da ANEL saia fazendo pesquisas investigativas dessa natureza mas ainda que a Tevisa tivesse feito uma pesquisa dessa ordem encontrado a resolução 497 identificado o aumento de 591% nunca teria havido uma relação de causa consequência a ponto dela poder entender esse fato como aplicável a ela pelas razões já expostas trata-se de uma conexão de distribuidora numa outra num outro nível de tensão isso precisa ser considerado com seriedade pois o argumento visa toda a consideração de que a Tevisa teria desde sempre sabido ou podido saber que a sua TUSTE seria aumentada o que nem de longe é o caso o segundo ponto é um ponto tão sério quanto é uma acusação que a SGT faz que a Tevisa não só saberia do aumento como ainda teria se beneficiado e se apropriado de uma TUSTE supostamente mais baixa não para dar um lance inferior mas para aumentar o seu retorno do projeto para tanto a SGT faz uma comparação da OTA Viana com alguns outros agentes que participaram do mesmo leilão e compara seus respectivos ICBs o problema é que todos os outros agentes que são comparados com a Viana um não são agentes do mesmo submercado são agentes que estão no submercado norte nordeste numa caracterização completamente diferente situação totalmente diversa da do submercado sudeste e ainda que isso não fosse verdade numa situação em que para elas e não para a Tevisa é dado um benefício fiscal da Sudene com redução de 75% da base de cálculo do imposto de renda é impossível comparar a Viana com qualquer outro projeto do submercado norte e nordeste agora ainda que feita a comparação comparando-se os ICBs o ICB da Viana ainda consegue ser melhor do que muitas das usinas aqui comparadas e esse claro é um ponto que não foi identificado pela SGT o último ponto do memorando SGT que precisa ser destacado é o de que a Tevisa teria podido se precaver do aumento já afirmamos isso categoricamente repetimos tendo dado o lance no leilão é impossível para um agente seja Tevisa seja qualquer outro precaução do tipo o equilíbrio econômico financeiro está travado a única forma de reequilibrar o contrato é justamente se reconhecendo a onerosidade ou a revisão pela cláusula 7.11 um último slide decorrente de uma circunstância nova que surgiu nas últimas conversas com a equipe técnica da ANEL com relação ao assunto e diz respeito ao fato de a Tevisa não ter participado das audiências públicas que trataram das regras de estabilização da Tust quanto a isso em primeiro lugar a Tevisa reconhece e vem buscando aprimorar o seu procedimento para ficar atento e participar cada vez mais e cada vez melhor de audiências públicas como um todo mas o que de fato importa aqui é que ainda que tivesse participado a nossa discussão agora não é quanto às regras de estabilização não é quanto ao fato de elas durarem apenas 10 anos e não 15, 20 ou 30 mas isso sim de um aumento irrazoável e desproporcional de mil por cento ainda que a Tevisa tivesse participado de audiência pública esse ponto da revisão irrazoável e desproporcional não teria sido tratado a Tevisa agradece a atenção e mais uma vez roga para que seja reconhecida a onerosidade excessiva ou aplicabilidade da cláusula 7.11 e readequado o equilíbrio econômico financeiro do contrato agradecemos a sustentação oral promovida pelo representante da empresa da Termelétrica Viana S.A. Tevisa o senhor Rafael Dávila e passamos a palavra à Procuradoria da ANEL muito obrigado senhor diretor geral também agradeço a sustentação oral realizada a Procuradoria se manifestou nesse processo por meio do parecer número 498 2019 e a Procuradoria entendeu que essa sistemática de alteração de variação grande variação posteriormente a estabilização da TUS é um risco inerente ao negócio e sim de acordo com as informações repassadas pela SGT era possível se ter uma previsão do aumento significativo da TUS então por essa razão a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido obrigada Luiz Eduardo agradeço a sustentação oral realizada pelo senhor Rafael trata-se de requerimento administrativo apresentado pela Tevisa por meio do qual demanda a revisão da receita fixa da UTE Viana de modo a promover a plena neutralização de todos os custos decorrentes do aumento da TUS do empreendimento em decorrência de alegada onerosidade excessiva sem prejuízo da aplicação de quaisquer outros mecanismos de revisão inclusive os previstos nos CCAR encaminhe o voto no sentido de conhecer o requerimento e no mérito negar seu provimento pelas razões descritas a seguir a resolução normativa 267 de 5 de junho de 2007 estabeleceu a forma de cálculo das TUS para os novos empreendimentos de geração por sua vez a resolução homologatória 474 de 5 de junho de 2007 em consonância com o normativo vigente estabeleceu o conjunto de TUS para a UTE Viana para um período de 10 anos a denominada TUS estabilizada nesse sentido quando da participação do leilão número 2 de 2007 a ANEL já havia homologado os valores anuais de TUS aplicáveis à UTE Viana para um período de 10 anos isso é inferior ao período de duração do CCAR firmado que era de 15 anos de acordo com a metodologia da resolução 267 os valores da TUS divulgados pela resolução 474 seriam atualizados anualmente pela variação do IPCA a título de referência o valor do último ciclo do período de 10 anos que se encerrou em 30 de junho de 2019 foi originalmente definido em 31 centavos por quilowatt por quilowatt e foi atualizado pelo IPCA resultando em cerca de 58 centavos o quilowatt com o encerramento do último ciclo do referido período de 10 anos foram publicados os valores anuais de TUS estabilizada para a UTE Viana para um novo período de 10 anos agora não mais com base na metodologia prevista pela resolução 267 mas sim pela resolução 559 de 2013 que revogou o normativo anterior os novos valores foram definidos em 2 reais 2 reais e 50 centavos por quilowatt para o ciclo 2019 2020 a partir de 1º de julho de 2019 em 4 reais e 39 centavos por quilowatt para o ciclo de 2020 e 2021 e em 6 reais e 28 centavos por quilowatt para o ciclo de 2021 a 2029 a requerente trouxe como ponto principal em sua argumentação a alegada falta de razoabilidade e proporcionalidade no aumento da TUSTE no 11º ano a Tevisa expôs que comparado com a TUSTE vigente até 30 de junho de 2019 verificou-se um aumento de mais de 420 por cento no valor da TUSTE de 2019 a 2020 mais de 750 por cento no valor da TUSTE de 2020 a 2021 e de mais de mil por cento no valor da TUSTE a partir de 2021 acredito aqui que a empresa tenha arredondado 976% o aumento para esse período segundo a Tevisa o custo adicional desse aumento de TUSTE até o término da vigência do CCAR ultrapassa os 52 milhões de reais ao longo de seu requerimento a Tevisa apresentou detalhada análise sobre o processo de aprovação das normas que tratam ou trataram da TUSTE estabilizada e criticou a decisão da agência ao acatar no âmbito da audiência pública número 3 de 2007 a modificação do prazo de estabilização da TUSTE de 15 para 10 anos alteração que restou regulamentada pela resolução 267 de 2007 posteriormente questionou a decisão da agência de alteração da metodologia de cálculo da composição da TUSTE debatida no âmbito da audiência pública número 40 de 2013 e consolidada com a publicação da resolução 559 de 2013 entendo que as críticas e sugestões de aprimoramento da metodologia de cálculo da TUSTE deveria ter sido tratado no âmbito das referidas audiências públicas não sendo o processo atual o fórum adequado para o tratamento dessas questões cumpre destacar que a Tevisa não apresentou qualquer contribuições em nenhuma das duas audiências citadas o pleito da requerente fundamentou-se juridicamente no reconhecimento da onerosidade excessiva à Tevisa e ou do direito à revisão de receita fixa conforme a cláusula 7.11 do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado então aqui vou fazer uma avaliação sobre esses dois aspectos do reconhecimento da onerosidade excessiva inicialmente destaco que a avaliação da aplicação da teoria da onerosidade excessiva no caso concreto já foi realizada no voto condutor da decisão da diretoria colegiada que indeferiu o pedido de medida cautelar da requerente entretanto reputo oportuno a retomada de alguns pontos ali discutidos para tratar de questões trazidas pela empresa em memoriais anexados ao processo de acordo com o artigo 478 do código civil é possível a resolução ou revisão contratual quando um contrato de execução continuada ou diferida a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para outra parte veja com extrema vantagem para outra parte em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis a onerosidade excessiva é dessa forma um estado contratual que ocorre quando acontecimentos supervinientes extraordinários e imprevisíveis provocam impactos diretos sobre a prestação devida tornando-a assim excessivamente onerosa para o devedor e ao mesmo tempo indevidamente vantajosa ao credor configurada a teoria da onerosidade excessiva consagra-se pois o princípio da revisão contratual no entanto para que a teoria da onerosidade excessiva seja configurada em um caso concreto é preciso que sejam atendidos cumulativa e simultaneamente cinco pressupostos de aplicabilidade quais sejam contrato de execução continuada ou diferida fato superviniente acontecimento extraordinário imprevisível onerosidade excessiva na prestação de uma das partes no caso a tevisa e a vantagem extrema para a outra parte que no caso são os consumidores sobre o primeiro pressuposto há o reconhecimento de que os CCARs eles possuem de fato natureza de um contrato de execução continuada quanto ao fato superviniente identifica-se que a homologação em 2019 pela agência por meio da resolução 2562 de 2019 dos valores anuais de tuxa estabilizada para a UTE Viana para um período novo para um novo período de 10 anos no que diz respeito ao acontecimento extraordinário imprevisível aqui cabe fazer algumas considerações à luz do código civil somente o fato imprevisível no momento da celebração do contrato ou seja aquilo que não era possível de ser levado em consideração pelas partes contratantes no momento da manifestação de vontade é o que autorizaria uma intervenção heterônoma na obrigatoriedade dos contratos além disso o acontecimento deve ser extraordinário ou seja deve ser um fato que não se encontra íncito no andamento ordinário da prestação contratual a requerente alega com base na sequência de tustes calculadas pela anel para o teviana e nas informações existentes à época do leilão número 2 de 2007 que não poderia ter cogitado que a tuste teria um aumento tão significativo a tevisa sustenta ainda que não poderia prever que a metodologia de cálculo da tuste seria alterada e que tal metodologia seria aplicável à tevisa diante desses argumentos a requerente afirma que o aumento tão significativo da tuste aplicável ao teviana se configura por ser um acontecimento extraordinário e imprevisível para formar o meu convencimento lancei mão de simulações realizadas pela SGT por meio do memorando 89 o meio do qual demonstrou que a tevisa quando participou do leilão número 2 poderia ter informações que poderiam prever o aumento significativo da tuste após os 10 primeiros anos e assim terá administrado o risco inerente ao gerador segundo os cálculos efetuados pela área técnica a nova configuração de rede de transmissão afetou o sinal locacional desse ponto e consequentemente a tuste calculada que é aquela considerada que é aquela que considera o efetivo custo do sistema no ponto de conexão para aquele ciclo tarifário além disso já era sabido quando da participação do leilão que a partir de julho de 2019 haveria novo cálculo para a tuste estabilizada e para o teviana que envolveria a sinalização locacional do ponto de conexão a partir da metodologia vigente à época nesse sentido os riscos quanto ao valor da tarifa poderiam ter sido repassados para a receita fixa apresentadas as razões sistêmicas para o referido aumento no valor da tuste estabilizada cumpre demonstrar ainda que a relação entre essa nova tuste e o preço do ICB que é o índice de custo-benefício da energia comercializada no leilão 2 de 2007 está em patamar similar a outras usinas que participaram do mesmo certame considerando a tuste publicada pela resolução 2.562 de 2019 no primeiro memorial anexado ao processo a Tevisa apontou alegadas incorreções nos dois memorandos da SGT e no parecer da Procuradoria Federal por sua vez no segundo memorial destacou que no voto condutor da análise da medida cautelar os esclarecimentos não foram somente ignorados como também teriam sido repetidas algumas das incorreções segundo a requerente o referido memorando teriam erros de referência alegações embasadas em dados de outros agentes alegações sem embasamento comparações entre projetos que não possuem as mesmas características da UTE Viana entre outros conforme mencionado na sustentação oral realizada pelo senhor Rafael eu reputo aqui necessário destacar que discordância do posicionamento apresentado pelas áreas não implica necessariamente em erro de análise embora ter visa discorde da análise realizada pela SGT para demonstrar que teria as condições para prever aumento significativo da TUSTE a ser estabilizada após os 10 primeiros anos da estabilização é fato que a resolução 267 de 2007 estabeleceu que o período de estabilização da TUSTE era de somente 10 anos período inferior à duração dos contratos que é de 15 anos nesse sentido a normativa definiu como seria a alocação de riscos entre gerador e consumidor nos 10 primeiros anos ao consumidor e no período restante ao gerador dito de outra forma a metodologia de estabilização tarifária vigente afasta o risco da volatilidade tarifária para os agentes de geração até o momento de recálculo quando os custos praticados e os planejados são reinseridos no preço de outra forma há um afastamento parcial do risco sendo responsabilidade ou seja ONU dos agentes de geração o seu monitoramento e gestão sobre a onerosidade excessiva na prestação de uma das partes no caso a Tevisa dado que esse aumento não derivou de acontecimento imprevisível ou extraordinário resta pois compreender as razões regulatórias e sistêmicas para esse aumento no valor da TURST a configuração da rede elétrica foi preponderante para o resultado obtido no recálculo efetuado no ciclo de 2019 2020 isso porque o aumento da capacidade da linha de transmissão de 345 KV Campos Viana seccionada no ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul bem como a entrada e operação da linha de transmissão de 500 KV Mesquita Viana 2 em 2019 afetou os fluxos de potência da região em conjunto com outras instalações previstas no horizonte do plano decenal de energia elétrica o PDL 2027 que alterou o sinal locacional no ponto de conexão da UTE Viana levando ao resultado homologado pela resolução 2562 assim as instalações em operação na região do ponto de conexão da UTE Viana somada as futuras expansões nas linhas são os aspectos técnicos e sistêmicos que justificam o valor da nova turcha estabilizada em meu voto condutor na decisão de indeferimento do pedido cautelar apresentei dados informados pela SGT que corroboram a ideia de que a nova turcha estabilizada estaria em patamar similar a de outras usinas que teria participado do mesmo leilão a TVISA caracteriza a comparação como indevida porque verifica projetos e usinas com características distintas mas não apresentou por sua vez análise com geradores comparáveis que invalide a ideia de que a turcha estabilizada está em nível adequado e por fim isto a relembrar que foi aplicado o período de transição estabelecido pelo artigo 8 da resolução 559 de 2013 tal dispositivo consagra mecanismo regulatório para postergar as consequências do recálculo suavizando assim os efeitos de eventual volatilidade tarifária passo então ao último pressuposto a ser analisado frente a teoria da onerosidade excessiva que é a vantagem extrema para a outra parte a TVISA argumentou que as distribuidoras que firmaram os contratos com a TVISA ou seja indiretamente seus consumidores vem se beneficiando de uma receita fixa mais baixa ofertada pela TVISA no leilão o que somente foi possível porque a TVISA nunca previu na sua TUSTE aumentarem mais de mil por cento aliás 976% após o prazo de estabilização de 10 anos discordo que tenha havido vantagem extrema para os consumidores durante o período de estabilização da TUSTE para tanto relembro as regras tarifárias sobre o rateio dos custos do sistema de transmissão tanto a resolução 267 quanto a 559 dispõe que as diferenças anuais apuradas a cada ciclo tarifário para mais ou para menos entre a TUSTE estabelecidas para o segmento de geração e aquelas efetivamente obtidas para o mesmo ciclo mediante simulação anual serão contabilizadas e atribuídas ao segmento consumo de forma proporcional ao MULCH contratado primeiramente eu destaco que o CCAR se caracteriza por ser um contrato de natureza privada mas que se submete a estrita regulação da ANEL embora o ajuste envolva direitos disponíveis o objeto da avença interessa não apenas as partes contratantes gerador e distribuidor mas a coletividade de usuários do serviço no caso em tela a relação contratual referente ao pagamento da TUSTE estabilizada envolve principalmente duas partes por um lado o agente do segmento de geração no caso a Tevisa por outro lado o segmento de consumo conforme cálculos realizados pela SGT a estabilização da TUSTE da UTE Viana durante o período de 10 anos onerou o consumidor em cerca de 45 milhões a partir da nova TUSTE estabilizada a Tevisa passou a arcar com o valor que faz jus ao seu ponto de conexão nesse sentido eu concluo que o argumento da onerosidade excessiva não deve prosperar tendo em vista a ausência de dois dos requisitos necessários em seu pleito a Tevisa também alega direito a revisão de receita fixa conforme disposição da cláusula 7.11 dos contratos de compra de energia no ambiente regulado conforme transcrito a seguir a cláusula estabelece hipóteses taxativas que poderão ensejar reequilíbrio econômico financeiro dos contratos quais sejam novos tributos encargos setoriais ou contribuições para fiscais e outros encargos legais ou modificada a base de cálculo ou alíquotas dos atuais como se pode depreender as alterações da tocha anual não é alcançada pelo disposto na cláusula 7.11 dos CCAR dada a natureza de preço público não havendo portanto previsão contratual para a realização do reajuste do valor de receita fixa na nota técnica da SRM destaca-se que questão análoga já foi objeto de análise pela diretoria da ANEL em 2017 em que se indeferiu o pedido de revisão de receita fixa da UTE Maracanau com base na subcláusula 7.11 do seu contrato em virtude do aumento da tarifa de uso do sistema de distribuição naquela ocasião entendeu-se que a alteração de TUSD não deve ser confundida com modificação de base de cálculo nem criação de novos tributos ou encargos mesmo porque a instituição e a alteração da TUSD não se deu por dispositivo legal por outro lado os encargos setoriais de que é exemplo a CDE e o programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica pro INFA fazem parte das políticas públicas do governo para o setor elétrico e são definidas em lei e os seus valores são estabelecidos por resoluções ou despachos da ANEL para efeito de recolhimento pelas concessionárias dos montantes cobrados dos consumidores por meio das tarifas de fornecimento de energia elétrica esse entendimento ele foi ratificado pela Procuradoria Federal da ANEL que concluiu que além de a TUSD não se enquadrar no conceito de encargo legal eventual aumento da TUSD também não reflete a imprevisibilidade necessária a motivação para deferimento de revisão extraordinária da receita de venda da autorizada nesse parecer a Procuradoria também esclareceu que o CCAR é um contrato regulado que permanece sendo na essência um contrato privado a participação do regulador no que toca a alteração do preço contratual como se verifica da parte final da redação da cláusula 7.11 apenas se justifica porque os interesses ali tratados transcendem aos das partes contratantes na medida em que a tarifa dos usuários dos serviços de distribuição é impactada pelos custos de contratação de energia e cabe a ANEL zelar pela observância do princípio de modicidade tarifária do serviço público assim a revisão do preço contratual não decorre de uma especial proteção ao equilíbrio econômico financeiro conferida pelo ordenamento jurídico como contrapartidas prerrogativas asseguradas a uma das partes que se encontra em posição de supremacia em relação a outra como sucede no contrato administrativo a proteção decorrente exclusivamente da disciplina contratual e deve ser aplicada nos seus estritos termos esse foi um exemplo de um caso em que não se considerou como encargo e não fazendo jus aqui ao disposto na subcláusula 7.11 do contrato de comercialização de energia de energia elétrica em manifestação anexada ao processo a Tevisa discordou da análise realizada pela SRM e apresentou diferenças existentes entre TUSD e TUSD que segundo ela inviabilizariam a aplicação da mesma análise no caso precedente em suma a requerente argumenta que seria possível alegar que a TUSD é uma tarifa ou preço público pois é um valor definido por nível de tensão de conexão e posto tarifário sendo igual para todos os geradores conectados na mesma tensão e que utilizam a rede no mesmo posto tarifário a TUSD remunera os serviços públicos de distribuição prestados pela concessionária de distribuição a qual o gerador se conecta e que a mesma lógica não se aplicaria a TUSD tendo em vista sua lógica de rateio de custos destacou ainda a metodologia locacional aplicada a TUSD a qual reflete a relação entre a configuração do sistema de transmissão e a localização dos geradores da carga por essa lógica quanto mais perto a usina estiver do mercado consumidor menor será a TUSD a argumentação apresentada pela Tevisa contribui para aproximar os dois casos em comenta a TUSD é a tarifa por meio da qual se remunera o uso das instalações de rede básica de transmissão ao passo que a TUSD é a tarifa pelo meio da qual se remunera o uso de instalações de distribuição diferentemente os encargos setoriais são valores pagos pelos consumidores para custear as políticas governamentais e viabilizar o desenvolvimento do setor elétrico nesse sentido reputa adequada a mesma análise do caso TE Maracanau não se trata de aumento de encargo legal em sentido estrito e nem vislumbro imprevisibilidade necessária a motivação para revisão de receita fixa conforme já analisado em item anterior portanto compreendo que os argumentos apresentados pela TVISA não devem prosperar inviabilizando o deferimento do pleito e de senhores diretores antes de passar para o dispositivo de voto eu quero trazer aqui que para formar o meu conhecimento sobre essa necessidade de equilíbrio da receita fixa da UTEV e Ana minha assessoria realizou ontem uma análise adicional de modo a verificar a proporção do gasto com transmissão em relação a receita fixa de usinas térmicas com as seguintes características capacidades semelhantes que tiveram recálculo da TUSTE no mesmo período e que participaram do mesmo leilão de energia e a partir dessa análise a gente pôde verificar que no conjunto de 5 usinas no ciclo de 2019 2020 o custo de transmissão representou na média das usinas cerca de 9,2% de suas receitas de sua receita fixa ao passo que para a UTEV e Ana essa proporção entre TUSTE e receita fixa é de 10,4% então isso além da análise já realizada pela SGT essa análise adicional ela ratifica o entendimento que o pedido da TVISA não merece prosperar isso porque o patamar desse custo frente a receita fixa é compatível com as usinas analisadas nesse exemplo que foi feito pela minha assessoria o que indica que não existe desequilíbrio contratual uma outra observação que eu gostaria de fazer que independentemente da configuração do sistema ter mudado antes do leilão a metodologia locacional ela é de conhecimento do setor e todos os agentes que atuam no setor devem saber que a tarifa após o período estabilizado ela será um resultado de um modelo locacional isso pode aumentar ou reduzir de acordo com a configuração do sistema a cada ano então para mim é inadmissível aceitar que um agente participe de um leilão sem saber a regulação que é aplicável ao seu negócio então diante desses comentários eu vou passar aqui ao dispositivo de voto diante do exposto considerando que consta no processo 48.500 0045 15 de 2019 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela termoelétrica Viana Tevisa com vistas a revisão da receita fixa para neutralizar aumento da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE da usina termoelétrica UTE Viana é o voto em discussão diretor André eu gostaria de fazer uma breve observação em relação a esse caso e prestei muita atenção à sustentação oral apresentada pelo representante da empresa e quando colocado da forma como foi colocando mil por cento como sendo um valor extraordinário e prestei bastante atenção que o mil por cento ocupou quase a totalidade do slide que foi apresentado pode dar uma falsa impressão de que nós estamos falando de algo absurdo a rigor como a diretora relatora fez e muito bem feito mostrou claramente que colocar o mil por cento como algo extraordinário algo extremamente oneroso quando olhamos para os valores absolutos muda completamente a situação então eu acho que isso está muito claro no voto da diretora Elisa e sempre me chama atenção quando um agente coloca que essa impossibilidade de prever e vou colocar aspas aqui no prever a situação do setor elétrico nos próximos anos então vamos lá os empreendimentos do setor elétrico eles são de longa maturação e de longa duração então nós não raro nós a implantação de um empreendimento ela demanda 36, 48 ou mais meses para serem implantados isso é uma situação que é típica do setor elétrico e são de longa duração os contratos do setor elétrico nós falamos em contratos de 30 de 20 30 35 anos então é sempre muito estranho ouvir que um agente de um agente alegando a impossibilidade de prever como eu disse colocando aspas como se nós estivéssemos falando aqui de uma bola de cristal e não é assim que é impossível de prever qual é a situação do sistema nesse período e como que isso influenciará o seu fluxo de caixa é uma condição que ele precisa e deve sob pena de não conseguir performar o seu empreendimento montar os seus cenários e avaliar aquilo que pode acontecer com o empreendimento nos próximos no período do contrato e no período de maturação do empreendimento então eu não vejo nenhuma razão além do que nós estamos falando de uma estabilização de 10 anos e com a certeza e aí vou usar aqui a expressão do diretor Sandoval com uma clareza meridiana que no 11º ano haverá sim e não é condicional haverá sim a alteração então isso aí é líquido e certo de que vai acontecer então compete ao empreendedor compete ao agente fazer ao bidar ao entrar no leilão ao entrar no setor elétrico não entrar no escuro ele precisa saber claramente quais são os impactos que haverão no seu fluxo de caixa ao longo do período de implantação e do período de contrato que são necessariamente no setor elétrico de longo prazo então essas seriam minhas observações diretor André e já manifestando aqui a minha total concordância com aquilo que foi apresentado pela diretora relator senhores diretores eu também gostaria de tecer alguns comentários na prévia que fizemos ontem doutor André de fato os mil por cento é uma é um número que chama atenção entretanto temos que ler com cuidado e foi isso que a diretora Elisa trouxe em seu voto e também após a conversa que teve conosco também buscou um esclarecimento adicional de forma que apresentar o número de forma impactante como foi trazido na sustentação oral do doutor Rafael representante da UTE Viana ele merece uma análise detida por nós todos e o que foi feito pela relatora aqui no parágrafo 45 também a diretora trouxe que chama atenção a forma como foi colocada erros de referência alegações embasadas em dados de outro agente alegações sem embasamento essa não é nunca foi a forma de atuar da agência então de fato colocar dessa forma merece sim uma avaliação nossa para que reafirmemos o conceito técnico o tecnicismo e a robustez técnica com o qual todos os processos são analisados pela agência e agora trazendo no ponto em questão o doutor Elvio trouxe uma questão importante que é a característica de previsibilidade do setor elétrico obviamente o agente no momento que bidou conhecia a configuração daquele sistema mas jamais poderá alegar desconhecer o que vem pela frente uma vez que as expansões do setor elétrico brasileiro elas são previstas em planos no caso que foi colocado aqui o PDE 2027 ou seja já há uma previsibilidade para que a gente entenda como o sistema elétrico vai como vai ser a topologia do sistema elétrico nos próximos anos então ele aproveitou o momento que a TUSTE estava mais barata mérito para ele aproveitou a regulação que estabilizou a TUSTE por um período mérito também para o empreendedor mérito para o empreendedor e para o setor elétrico brasileiro a regulação do setor elétrico brasileiro que ao estabilizar a TUSTE dá um sinal para o empreendedor investir no país tendo previsibilidade dentro de um horizonte de tempo agora a previsibilidade também ocorre na medida em que os planos prevêem expansões e ele tem que usar as melhores técnicas para poder prever o seu posicionamento neste segundo momento então afasto de imediato essa alegação de imprevisibilidade como a doutora Elisa trouxe o custo de transmissão com receita fixa ele é adequado proporcional a outras usinas de mesmo porte e por fim um ponto que talvez mereça uma discussão doutor André senhores diretores e encontra-se perfeitamente endereçado na agenda regulatória que é a revisão da resolução normativa 559 que trata da TUSTE há com a mudança da característica do nosso sistema cada vez mais renovável que haja uma discussão ou uma rediscussão de como a TUSTE seja calculada hoje ela é calculada com base na potência instalada na demanda dos empreendimentos de geração e usuários de uma forma geral e que cada vez mais a energia que é exatamente o uso efetivo daquela rede pode demandar ajustes futuros nessa regulação e outras que temos então mais afasto já também concordo parabenizo a doutora Elisa pelo voto e também por ter trazido mais elementos para ajudar o convencimento e a convicção do colegiado são essas as minhas colocações doutor André senhores diretores eu me associo também aos comentários que acabou de fazer o diretor Sandoval e o diretor Elvio e parabenizo a diretora Elisa pela profundidade do voto que proferiu doutor Elvio e doutor Sandoval eu estava de férias e estou retornando aqui na sessão de hoje estava de férias em João Pessoa na Paraíba e assim vou me inspirar em um paraibano de João Pessoa Ariano Suassuna que tem uma frase célebre que assim diz há três tipos de mentiras a pequena a cabeluda e a estatística e aqui eu me refiro a ele por conta da estatística na sustentação oral que proferiu o doutor Rafael Dávila ele pesou bastante nas tintas como o doutor Elvio assertivamente colocou num dado estatístico em que houve um aumento de mil por cento no valor da tarifa do fio de fato a gente olhando isoladamente este dado impressiona daí a frase do Adriano Suassuna do Ariano Suassuna a estatística a estatística ela tem que ter uma narrativa porque senão se basearmos um dado isolado podemos chegar a conclusões equivocadas e aqui já foi muito bem explanado pelo diretor Sandoval pelo diretor Elvio pela diretora Elisa no voto que acabou de proferir demonstrando que não há nenhuma irrazoabilidade no valor do praticado aqui é uma agência reguladora e um dos valores cruciais nesta casa é cumprimento de regra e ninguém tem apego também a uma regra se o mercado entende que essa regra deve ser alterada para se adaptar a novas situações a gente altera a regra seguindo o processo regulatório faz-se uma minuta discute com a sociedade em uma consulta pública e depois então a prova-se passa a valer a regra e nós estamos aqui justamente fazendo uma análise nesse contexto nós temos uma regra em que diz que o valor do fio a ser pago pelo empreendimento de geração que seria exitoso no leilão realizado em 2007 estaria fixo por 10 anos então a Uteviana se beneficiou de um momento em que o valor dessa tarifa fio de acordo com o que está na lei e a agência cumpre é que ela é estabelecida de acordo com a topologia da rede incentivando o sinal locacional então naquele momento a realização do leilão a tarifa aqui era a mais baixa de todas eu estou com a tabela que foi me passada pela assessoria que em 2007 era 0,424 reais por kilowatt enquanto que a Ute Tocantinópolis era 4,40 reais a Ute Campina Grande 2,17 reais a Ute Termo Nordeste 2,44 reais ou seja por uma questão de topologia de rede e sinal locacional teve um valor de fato muito baixo é isso aqui que destoa dos demais e a empresa se beneficiou desse valor durante 10 anos seguindo a regra então de acordo com as regras normativas aqui da agência após os 10 anos que é o valor da TUC estabilizada justamente para se haver uma previsibilidade de financiamento isso pode aumentar pode diminuir o que vai dizer não sou eu é a topologia da rede então todo ano varia então para que houvesse uma previsibilidade na operação financeira desse gerador que certamente pode ter sido financiado por instituições bancárias então se dava uma previsibilidade por 10 anos depois desses 10 anos praticava-se a tarifa de acordo com a resolução e é isso que foi feito então após 10 anos quando se foi praticar a nova tarifa a diretora Elisa trouxe em seu voto os valores que seriam praticados nos anos subsequentes e assim foi feito então passou para 2,50 para o ciclo 19 e 20 4,39 para o ciclo 20 e 21 e 6,28 para o ciclo de 21 a 29 valores que estão plenamente compatíveis com o que vem sendo praticado com as outras usinas que participaram do leilão por exemplo no caso da UTE Campina Grande passou para 7,86 então de fato aqui a gente observa que estamos seguindo a regra e que não há nenhum fato extraordinário que incentivasse aqui alguma atuação do colegiado então o próprio valor apesar de ter ser bem mais alto quando ele entrou no momento no leilão em 2007 certamente se beneficiou por uma questão de topologia de rede naquela ocasião mas agora também os valores estão sendo praticados é o que está sendo praticado para todos os outros agentes de geração então ele se beneficiou de maneira correta seguindo as regras por 10 anos só que agora chegou ao valor que está normal e amplamente compatível com o que vem sendo praticado com outras geradoras então também não vejo nenhuma ação aqui a ser tomada para que haja algum reparo no valor da TUST praticada seriam essas as colocações não havendo mais nada a ser colocado então submeto a matéria a votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela termoelétrica Viana Tevisa com vistas a revisão da receita fixa para neutralizar aumento da tarifa do uso do sistema de transmissão de energia elétrica da usina termoelétrica UTE Viana próximo item item 2 processo 48500 4227 2019 38 verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica na gestão econômica financeira dos contratos de concessão de distribuição da Light Serviço de Eletricidade SA e da Enel Distribuição Rio SA referente ao ano de 2018 diretor relator Sandoval de Arojo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário em 16 de agosto de 2016 por meio do despacho 2194 daquele ano a diretoria da ANEL decidiu oportunizar as concessionárias de distribuição não alcançadas pela prorrogação das concessões que pudessem aderir a todos os itens do termo aditivo contratual aprovado em 9 de março de 2017 após análise das contribuições trazidas no âmbito da audiência pública 89 de 2016 foi celebrado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão 1 de 96 da Light serviços de eletricidade daqui em diante denominada Light em 14 de março de 2017 após a análise das contribuições trazidas na audiência pública 95 de 16 fora celebrado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão 5 de 96 da ANEL Rio de Janeiro os respectivos termos aditivos definem métricas de melhoria contínua a serem avaliadas ao longo dos 5 primeiros anos após a assinatura dos aditivos na hipótese de descumprimento de qualquer uma delas por 2 anos consecutivos ao longo dos 5 anos ou o descumprimento no 5º ano acarretará a abertura de processo visando a extinção da concessão no caso da Light houve redução para 3 anos no período de transição para com o critério de eficiência com relação a gestão econômico financeira aqui senhores diretores acredito pelo fato de o caso da Light não ter se dado no ambiente de uma concessão vincenda foi opcional a adesão ao termo aditivo desse contrato de concessão em 27 de agosto de 19 foi emitida a nota técnica 593 nota técnica conjunta da SCT SFE SFF e SRD que avaliou o cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira relativos ao ano de 2018 para as duas concessionárias em 2 de setembro de 2019 por ocasião da sessão pública do certeio público ordinário 34 o processo foi distribuído a essa relatoria em 5 de setembro de 2019 por meio da carta 13 daquele ano a Light solicitou juntada aos autos das cartas G0619 e GR1219 que tratam de sua interpretação relativa ao cumprimento dos indicadores contratuais referentes ao ano de 2018 em 23 de setembro de 2019 por meio da carta 15 de 2019 a Light apresentou esclarecimentos e condições e considerações adicionais acerca das conclusões trazidas na nota técnica conjunta retrocitada em 27 de novembro de 2019 por meio da carta 18 daquele ano a Light reforça mais uma vez seu entendimento de que o aporte de capital se configura numa possibilidade legítima de assegurar a adimplência do critério de eficiência na gestão econômica e financeira da empresa em 21 de julho de 2020 por meio da carta 16 de 2020 a Light apresenta novo memorial acerca da interpretação jurídica a ser utilizada para verificação do cumprimento dos critérios de eficiência previstas em seu contrato de concessão em 12 de agosto de 2020 por meio do memorando 248 minha assessoria solicitou o parecer jurídico a procuradoria federal junto a ANEEL em 31 de agosto de 2020 a procuradoria emitiu o parecer 270 por meio do qual avalia o cumprimento das cláusulas de eficiência gestão econômica e financeira do contrato de concessão de distribuição da Light serviços de eletricidade referente ao ano de 2018 nos seus aspectos jurídicos senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria senhor diretor de fato se manifestou a pedido do relator por meio do parecer número 270 do ano passado são quatro ou cinco conclusões a que a procuradoria chegou e pelo que observei todos esses pontos estão bem abordados no voto do relator e a procuradoria se coloca à disposição para na fase de debate esclarecer algum outro ponto muito obrigado doutor Luiz Eduardo passamos a leitura da fundamentação o presente processo trata da verificação do cumprimento das cláusulas de eficiência na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e na gestão econômica e financeira dos contratos de concessão de distribuição da light serviços de eletricidade SA e da enel distribuição Rio SA referente ao ano de 2018 ao avaliar os autos do processo encaminho decisão no sentido de primeiro reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras enel distribuição Rio SA e light serviços de eletricidade referente ao critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição relativo ao ano de 2018 previsto no anexo 2 dos respectivos contratos de concessão 2 reconhecer o cumprimento por parte da light do critério de eficiência de gestão do critério de eficiência com relação a gestão econômica e financeira prevista na subcláusula segunda da cláusula primeira do anexo 3 de seu contrato de concessão e 3 reconhecer que o resultado dos processos de fiscalização que tratam da apuração dos indicadores DEC e FEC podem resultar em alteração dos resultados ora aprovados senhores diretores há duas dimensões para as quais o descumprimento dos indicadores previstos nos contratos de concessão da light e enel Rio de Janeiro podem levar a caducidade a primeira delas está relacionada a eficiência na prestação do serviço de distribuição de distribuição basicamente atendimento dos critérios de DEC e FEC internos definidos nos aditivos enquanto a segunda se refere a gestão na eficiência na gestão econômico-financeira quanto a primeira parte que se refere a eficiência na prestação do serviço de distribuição os indicadores monitorados para avaliação da eficiência na prestação do serviço de distribuição são como já citado os indicadores de continuidade DEC-I e FEC-I respectivamente duração equivalente de interrupção com origem interna por unidade consumidora e frequência equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora os indicadores levam em conta os aspectos internos exatamente excluindo os efeitos da supridora no caso dos sistemas de transmissão associados o descumprimento de qualquer um dos indicadores acima por dois anos consecutivos durante o período de avaliação de 2018 a 2022 ou no último ano 2022 acarretará a extinção da concessão os limites para ambos os indicadores são definidos no anexo dois dos termos aditivos contratuais assinados como já disse no caso da Light da Enem foram não se deram por pelo fato dos contratos estarem vencendo mas sim por livre iniciativa das empresas as superintendências da ANEL avaliaram que no ano de 2018 com base nos indicadores informados pelas empresas os limites contratuais de DEC-I e FEC-I foram atendidos conforme dados da tabela a seguir e aqui percebe-se que enquanto no caso da Enel Rio o limite era 21 horas o apurado fora 13 horas para o DEC-I e para o FEC-I o limite 11,6 e o apurado 7,73 para o caso da Light o limite fora limitado a 9,8 horas e o apurado 7,76 horas e no caso do FEC-I 6,01 interrupções conta 4,37 interrupções apuradas importante no entanto a ressalva de que caso a fiscalização encontre incorreções nas apurações e determine seu recálculo as apurações finais poderão alterar os resultados aqui apurados isto vale tanto para o caso da Enel Light como para qualquer distribuidora onde a agência por meio de suas áreas de fiscalização identifique imprecisão ou erro ou erros na apuração dos indicadores a ressalva é importante porque a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade por meio da nota técnica 37 de 2019 identificou falta de confiabilidade dos indicadores de continuidade apurados pelas concessionárias Light e Enel Rio dentre outras para estas empresas caberão ações adicionais de fiscalização a fim de verificar os processos de apuração quanto quanto a eficiência na gestão econômica econômico-financeira o ponto mais controverso para a presente deliberação diz respeito ao cumprimento do indicador de eficiência na gestão econômico-financeira da Light referente ao ano de 2018 a apuração de tal indicador para a Enel Rio de Janeiro terá ter início somente no ano de 2019 e portanto não é objeto da presente deliberação a seguir apresentada é transcrita a subcláusula segunda da cláusula primeira do anexo 3 do contrato de concessão da Light que define as metas associadas ao critério de eficiência na gestão econômico-financeira e aqui senhores diretores até o término de 2018 que é o momento que estamos avaliando a a dívida líquida sobre o lagida menos a QRR deverá ser menor ou igual a 1 dividido por 0,8 da taxa selic essa é a inequação que monitoraremos para o efeito da apuração do ano de 2018 em 2018 portanto a Light deveria ter geração de caixa lagida suficiente para arcar com os investimentos em reposição que é a cota de reintegração regulatória e suficientes para pagar parte dos juros da dívida que é exatamente 0,8 vezes a selic multiplicada pela dívida líquida entretanto ao apurar para aquele ano o referido indicador as superintendências da ANEL entenderam que houve descumprimento do indicador por parte da Light conforme tabela seguir montada com os dados da nota técnica 593 e aqui apenas para destacar como consta na tabela faltariam faltaram aproximadamente 30 milhões de geração de caixa para que a inequação fosse atendida em termos práticos a razão entre dívida líquida lagida menos QRR resultou em 21,30 e portanto limitou violou o limite máximo que seria 1 dividido por 0,8 vezes a selic que para aquele ano 2018 resultou em 19,52 ou seja o limite seria 19,52 no entanto pelos números apresentados alcançou-se 21,30 não há controvérsia quanto a apuração do indicador dados que as fórmulas são exaustivamente detalhadas no anexo do contrato de concessão e não há nenhum questionamento quanto a exatidão do cálculo aqui apresentado entretanto o ponto central da discussão está exatamente na possibilidade de um aporte de capital que fora realizado pela Light ao longo do ano de 2019 eu seria mais preciso no início do ano de 2019 que quanto a ser computado ou não para o cumprimento do indicador relativo ao ano em questão vamos tratar agora quanto ao aporte de capital realizado pela Light em assembleia geral extraordinária de acionistas realizada no dia 17 de julho de 2019 foi aprovado naquela assembleia o aumento do capital social na Light mediante subscrição e integralização de ações ordinárias no valor total de 1 bilhão 832 milhões de reais valor histórico à época a integralidade dos recursos líquidos advindos da operação realizada pela holding foi aportada na distribuidora no entendimento da Light o aumento de capital deve ser considerado na apuração do indicador econômico e financeiro do ano de 2018 o posicionamento das superintendências da ANEL no entanto senhores diretores diverge da tese sustentada pela Light por meio da nota técnica conjunta já citada de número 593 as áreas técnicas esclarece que não há dúvida de que há dois indicadores econômicos financeiros a serem atendidos o primeiro deles condição mínima de sustentabilidade e o segundo dele critério de eficiência na gestão econômica e financeira na visão das áreas o aporte de capital realizado ao longo do ano de 2019 serviria para o cumprimento do primeiro no entanto para que fosse cumprido o critério de eficiência o aporte teria que ter sido feito no próprio ano de 2018 em dimensão suficiente para deduzido da dívida líquida resultar no cumprimento do indicador o entendimento das superintendências o contrato de concessão comanda a apuração do critério de eficiência na gestão econômico financeira a cada encerramento de exercício de modo que eventos posteriores ao encerramento do exercício devem ser desconsiderados caso a light tivesse feito o aporte ao longo do ano de 2018 teria uma redução da dívida líquida e o indicador teria por essa racional sido atendido no entanto como o aporte somente foi feito no ano de 2019 estaria configurado o descumprimento do indicador de eficiência no ano de 2018 a interpretação das superintendências está em concordância com a decisão tomada pela diretoria da ANEL no despacho 805 de 2019 oportunidade em que foi avaliado o desempenho no ano de 2016 das distribuidoras que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos do decreto 846 de 2015 apenas para esclarecer senhores diretores esse processo foi um processo o voto condutor foi do diretor Rodrigo Limpe eu solicitei vistas ao processo e o entendimento majoritário foi acompanhado no sentido de que o critério de eficiência ele tem de ser observado e um outro ponto que eu também destacaria aqui que aquela avaliação fora feita para os contratos de concessão que foram prorrogados por estarem vincendos a época da renovação dos contratos mais uma vez eu insisto que o caso da Light e da ANEL não se assemelha fielmente a este caso a esta situação tal decisão confirmou o entendimento de que há dois indicadores a serem simultaneamente atingidos a condição mínima de sustentabilidade e a eficiência na gestão econômico-financeira e que o descumprimento do critério de eficiência pode conduzir a caducidade do contrato descumprimento do critério mínimo de sustentabilidade embora obrigue a realização do aporte não resulta necessariamente em caducidade dos referidos contratos diante de dúvida a respeito da melhor interpretação a ser dada aos aditivos contratuais tanto da Light como da ANEL solicitei avaliação à procuradoria que por meio do parecer 270 opinou no sentido de que primeiro existem de fato dois indicadores a serem simultaneamente atendidos a condição mínima de sustentabilidade e o critério de eficiência na gestão econômico-financeira basicamente a procuradoria nesse item ela reforçou a decisão que já fora tomada na ANEL e que eu citei no parágrafo anterior o descumprimento do primeiro não leva a caducidade diferente do que ocorre quando não se observa o critério de eficiência dois o aporte de capital realizado pela light no ano de 2019 deve ser computado para apuração do indicador de eficiência na gestão econômico-financeiro relativa ao ano de 2018 e três por questão de razoabilidade e proporcionalidade o aporte feito pela light é tempestivo dado que o atraso de 17 dias de 17 dias apenas é justificável dado a complexidade da operação do encaminhamento da decisão o ponto central da discussão portanto reside em decidir se o aporte de capital realizado pela light no ano de 2019 deve ser computado na apuração dos indicadores do ano de 2018 no entanto para que haja maior clareza sobre os pontos que geraram controvérsia ao longo da discussão e dado que anualmente a ANEL terá o desafio de atestar o cumprimento dos aditivos contratuais da light e ENEL Rio de Janeiro vale esclarecer o que se segue em todos os anos há dois indicadores a serem cumpridos por light e ENEL Rio de Janeiro o parâmetro mínimo de sustentabilidade e o critério de eficiência na gestão econômico-financeira da concessão o descumprimento do primeiro gera obrigação de aporte e o seu descumprimento não resulta necessariamente na caducidade da concessão o descumprimento do critério de eficiência por dois anos consecutivos ou ao final do período de análise definido nos contratos de concessão leva necessariamente a abertura do processo de caducidade da concessão respeitado a ampla defesa e o contraditório quanto ao aporte de capital entendo que deve prosperar no presente processo a interpretação que permite considerar o aporte realizado no cúmputo do indicador de eficiência referente ao ano de 2018 diferente do posicionamento das superintendências e endossado pelas diligentes análises e conclusões da Procuradoria Federal junto a NEL de que para os contratos da Light e Enel Rio de Janeiro o aporte deve ser considerado no cúmputo do indicador de eficiência referente ao ano de 2018 isso porque o dimensionamento do aporte deve considerar o resultado final do exercício conhecido a partir do seu encerramento aqui a Procuradoria conclui no seguinte sentido como saber o valor a ser aportado se o exercício não se encerrou nesse sentido se o contrato claramente permite que o aporte feito em até 180 dias seja computado para superar a inadimplência com relação ao parâmetro mínimo de sustentabilidade no ano anterior por qual razão vedaria o reconhecimento do referido aporte para o critério de eficiência econômico-financeira parece-me que além da questão jurídica aqui enfrentada o ponto chave é entender que o aporte em até 180 dias contados do encerramento do exercício é suficiente para preservar a capacidade econômica-financeira de uma distribuidora de arcar com suas obrigações intrasetoriais e prestar de forma adequada o serviço de distribuição embora se aplique a contratos distintos conceitualmente tal entendimento está presente na nota técnica 68 de 2019 nota técnica conjunta da SRD SRM SFE e SFF de 2 de setembro de 2019 que trata das regras de caducidade a serem aplicáveis a partir do sexto ano dos contratos de concessão prorrogados nos termos do decreto 846 de 2015 e para os demais contratos de concessão que não possuem definição objetiva dos critérios de caducidade aqui senhores diretores faço referência também a um processo de nossa relatoria que foi e já aprovado por esse colegiado que regulamentou as condições para instauração de processo de caducidade em atendimento a recomendação do Tribunal de Contas da União a partir do sexto ano do primeiro ao quinto ano para os contratos renovados aditados essa regra foi explicitamente prevista nos contratos do sexto ano em diante a ANEL tinha o compromisso de regulamentar a matéria o que já fora aprovado por este colegiado na referida nota técnica entenderam as superintendências que o aporte em até 180 dias após o encerramento do exercício é suficiente para assegurar a eficiência da gestão econômico financeira da empresa tal entendimento como já citado fora ratificado aprovado por essa diretoria e consta na resolução normativa 896 quando deve ser feito o aporte os aportes devem ser feitos em até 180 dias contados do fim do exercício no caso que se avalia o aporte foi finalizado no dia 17 de julho de 2019 e portanto 198 dias após o encerramento do exercício de 18 ao ser consultada a procuradoria entendeu que o atraso pode ser justificável em razão do tamanho do aporte um aporte como já citado de 1.8 bilhões de reais da complexidade da operação e da necessidade de concatenar a oferta com outras operações concomitantes no mercado financeiro como o IPO do grupo Neo Energia e o re-IPO do grupo CPFL além disso a distribuidora comunicou o fato relevante ao mercado acerca da possibilidade de realizar novo aumento de capital ainda em 31 de maio de 2019 o que demonstra que a operação que levou ao aporte já havia sido iniciada antes do prazo de 180 dias bem senhores diretores ao considerarmos o aporte de 1.832 bilhões de reais a Light sob a ótica desta relatoria cumpre o parâmetro de eficiência com relação a gestão econômica e financeira relativa ao ano de 2018 conforme tabela a seguir aqui nós apresentamos a tabela onde demonstramos que o aporte foi feito e ultrapassou em 64 milhões de reais de geração de caixa em função da dívida líquida e consequentemente dos juros da dívida em termos práticos aquele indicador que foi citado anteriormente dívida líquida menos aporte dividido pelo lagida menos o QRR passa para 15,72 e portanto dentro do limite já citado de 19,52 aproximadamente em 4 pontos percentuais a própria nota técnica 593 apontou que a dívida líquida estaria em 579 milhões superior ao necessário para o cumprimento do indicador o aporte portanto foi bastante superior ao necessário confirmando sua importância para a restauração da capacidade econômica e financeira da concessionária e o compromisso dos sócios controladores para a adequação do serviço prestado senhores diretores eu queria também colocar fatos adicionais a respeito do que já foi trazido no voto com relação ao compromisso feito pelos acionistas no dia 19 de janeiro de 2019 desculpe de 2021 no qual houve oferta primária e secundária de ações por meio da oferta primária houve aumento do capital da distribuidora em 1.6 bilhões estamos falando de um aporte de 1,8 bilhões em 2019 para surtir os seus efeitos no exercício de 2018 e 1.6 bilhões de reais agora em 2021 por meio da oferta secundária a CEMIG deixou de ser acionista da distribuidora Light SA considerando que a ANEL busca solidez financeira a mesma vem sendo assegurada por meio de sucessivos aportes pela empresa considerando a pena máxima que seria a abertura do processo de casucidade para que a concessão passe a novo acionista isso podemos considerar que a Light já está fazendo na medida das movimentações acionárias recentes e que a empresa passa nesse momento a atuar como uma corporesta com uma governança mais robusta e desejável por essa agência feito esses comentários adicionais passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.4227 de 2019 voto por primeiro reconhecer o cumprimento por parte das distribuidoras ENEL distribuição Rio S.A. ENEL Rio de Janeiro e Light serviços de eletricidade Light do critério de eficiência na prestação do serviço de distribuição relativo ao ano de 2018 previsto no anexo 2 dos respectivos contratos de concessão 2 reconhecer o cumprimento por parte da Light do critério de eficiência com relação à gestão econômico financeira prevista na subcláusula segunda da cláusula primeira do anexo terceiro do seu contrato de concessão e 3 reconhecer que o resultado dos processos de fiscalização que tratam da apuração dos indicadores de DEC e FEC podem resultar em alteração dos resultados ora aprovados senhores diretores este é o voto em discussão diretor André eu queria fazer apenas uma observação eu acho que algumas vezes nós enfatizamos muito aqueles parâmetros aquelas balizas que conduzem e devem conduzir e devem conduzir fortemente o comportamento do regulador a gente está falando de ética falando de previsibilidade de transparência e algumas vezes nós esquecemos de uma a meu ver de uma das condições é uma das balizas que precisa também fazer parte do nosso comportamento como reguladores e eu quero citar aqui bom senso e aqui faço referência a isso porque a meu ver o diretor Sandoval o diretor relator ele além de toda a técnica que presente no seu voto nesse caso também usou o bom senso que aqui me parece que nós estamos falando de uma empresa que tem se esforçado e aportado recursos da ordem que foi colocado aqui 1.8 1.6 bilhões reais para recuperar a empresa para tornar a empresa uma empresa saudável uma empresa economicamente sustentável uma empresa economicamente eficiente e não seria por conta de um ou outro detalhe no processo que impediria como bem colocou o diretor relator então eu quero fazer aqui faço essa referência para elogiar esse trabalho que tem além como disse além de todo o trabalho técnico que foi bem evidenciado no voto também uma dose importante que deve também fazer parte do nosso desempenho nosso comportamento que é o bom senso perfeito doutor Elvio eu me associo aqui as suas colocações parabenizo também o diretor relator diretor Sandoval fez um voto bem denso e com bom senso afinal também temos que ter bom senso dentro das regras então aqui é o que é o caso eu acho que o bom senso diz que o aporte feito em janeiro de 2019 um aporte bilionário ou seja demonstra a intenção dos acionistas da empresa em recuperar a empresa foi um aporte de 1.8 bi não é isso Sandoval e aí a agência não reconhecer isso para 2018 falta de um pouco de bom senso aí vamos avançar a gente consegue juridicamente alinhar esse encaminhamento e pelo parecer que o relator obteve consta no processo sim ou seja juridicamente não há nenhum empecilho nesse ato então se ali aqui é o bom senso a legalidade jurídica o que permite que possamos acatar esse encaminhamento o que vai fazer com que a preocupação que se tinha contra o critério econômico e financeiro se seria atendido ou não então permite que o critério de eficiência para o ano de 2018 seja atendido então também acho que é muito adequado agora eu fiquei com uma dúvida só Sandoval é no que diz respeito a questão do dos indicadores de DEC-I e FEC-I para o ano de 2018 eu sei que houve uma discussão em que se colocou que havia pouca confiabilidade na apuração dos indicadores de DEC-I, FEC-I, para a Light e a Enio e aí a gente abriu fiscalização e aí eu identifiquei que a fiscalização dos indicadores da Enio já estão ok então a princípio podemos reconhecer né porque da Enio está ok entretanto o da Light está sendo nesse momento sendo feita a fiscalização para 19 e 20 e para o ano de 2018 foi feita uma fiscalização e o resultado dessa fiscalização já está aqui na diretoria ela foi distribuída para o diretor Júlio e depois passou para o Cristiano e com o término do mandato dos dois a entrada do doutor Elvio então ele foi redistribuído e caiu com o diretor Efraim então considerando que o processo já está num grau avançado de instrução não seria o caso a gente deixar o indicador da Light de 2018 para julgar após o julgamento dessa fiscalização aí a gente aprovaria agora a Enio que já está ok aprovaria aqui o cumprimento por parte da Light do critério de eficiência com relação a gestão econômica e o indicador tendo em vista que a fiscalização já está concluída já está aqui na diretoria então a gente poderia primeiro analisar a fiscalização que já está em fase bem avançada e depois então atestaria o cumprimento para o ano de 2018 bem eu olhei aqui atentamente também não saberia aqui nesse momento diretor André dizer porque que foi sorteado dois processos diferentes na realidade o que veio distribuído na nossa relatoria foi verificação do cumprimento das clausas de eficiência que envolve tanto a eficiência técnica como a eficiência econômica financeira e aí o que está sendo dito é o processo de fiscalização técnico da Light tem um processo de fiscalização específico que está para ser julgado ainda pela diretoria eu faço referência aqui ao caso da CEMIG acho que a diretora Elisa ela ela foi a relatora da avaliação mais ampla que foi feita de todas as distribuidoras e se eu não me engano o de 2018 que era da CEMIG a época ela tínhamos também aqui uma fiscalização em curso e foi aprovado pela diretoria de todas as distribuidoras inclusive da CEMIG mas aprovado com uma ressalva e a ressalva que foi feita à época foi no sentido de caso a fiscalização caminhe em sentido contrário que os resultados da apuração poderiam ser revistos teríamos uma mesma situação que temos agora ou seja o que temos temos uma fiscalização que ela pode alterar eu não sei porque nós já temos uma apuração que vai no sentido de aprovar que é o que está aqui com os indicadores apresentados na tabela na tabela na tabela 1 que na página na página 4 do voto ou seja a primeira análise diz que foram atendidos os critérios no entanto a fiscalização dentro do seu processo avaliação encontrou algumas inconsistências essas inconsistências elas podem elas podem ou não elas podem ou não na realidade essas inconsistências podem alterar os indicadores que podem ou não mudar o critério se foi aprovado ou não a referência que eu faria aqui eu não tenho agora aqui 2019 mas salvo me engano esses critérios econômico financeiros da light em 2019 eles não foram atendidos então se nós não foram atendidos 2020 eles estão suspensos por uma cautelar e nós teríamos 2018 que como foi apresentado não há dúvidas do seu cumprimento então eu realmente eu preferiria deixar o voto no sentido de para o caso econômico financeiro que não há dúvidas aqui foi o que foi colocado e essa já dessemos essa segurança porque esse processo como eu já disse ele está distribuído para a nossa relatoria desde 2019 então é uma uma argumentação que eu coloco é claro se os diretores não estão confortáveis ou preferem que isso aconteça no segundo momento é uma questão que a gente pode avaliar mas eu não tenho dúvidas e até doutor André olhando aqui no caso da Light os indicadores de DEC entre o limite e o apurado estamos falando quase duas horas de diferença então somente erros muito expressivos poderiam eventualmente violar esses indicadores que foram apurados mas é uma bem eu coloco aí a discussão também parece que uma desculpa eu vou atribuir aqui uma acho que esse item dois do dispositivo está completamente adequado em relação à gestão econômico-financeira da Light acho que o ponto que nós estamos aqui a discutir é o item um de reconhecer para a Light esse critério de eficiência técnica e ainda não foi finalizada a própria fiscalização me recordo do caso que o diretor Sandoval colocou em relação a CEMIG que nós aprovamos sem finalização do processo de fiscalização eu não sei aqui se tem alguma diferença entre como está a fiscalização da CEMIG e como está a Light porque pelo que o diretor André colocou a Light está no estado avançado e já está na diretoria diferentemente do caso da CEMIG quando a gente votou mas eu também não sei se isso é um empecilho diretor Sandoval acho que é só para contribuir aqui com a discussão O item 3 do dispositivo ele coloca como proposto pelo diretor relator a possibilidade de resultar em alteração depois da fiscalização depois de analisar o processo de fiscalização não é isso? Ele está fazendo aqui uma referência aqui durante o processo de discussão imagina o processo que está com o diretor Efraim pode haver uma alteração desse resultado é esse o seu entendimento? Isso perfeito na realidade ao colocarmos aqui eu até diria que é redundante na medida de que qualquer processo de fiscalização que resulte na necessidade de nova apuração automaticamente de ofício o anel tem o poder dever de alterar mas fiz questão de colocar no sentido exatamente de destacar que caso entendamos necessário alterar os indicadores que isso possa ser feito eu entendo a preocupação do doutor André acho que no sentido de julgar a matéria apenas a parte econômico financeira como eu destaquei aqui uma vez que ela é em contexto não há dúvida do seu cumprimento e também aqui no caso de dar uma uma sinalização do esforço que a empresa tem feito nos últimos movimentos e aqui foi falado dois aportes bilionários aqui o primeiro deles de 1.8 o segundo de 1.6 isso claro sem destacar que não é o objeto do voto as constantes e as recentes mudanças de governança que foram feitas naquele grupo então acreditamos que parte desse esforço em atender esse critério importante do contrato como já citei antes os contratos foram assinados de livre e espontânea vontade não se deu por vencimento das concessões então eu eu gostaria de deixar o processo diretor André em que pese as considerações feitas para porque até mesmo o diretor Efraim não está aqui conosco para enfim até sinalizar um horizonte de quando é que ele poderia trazer o processo para o julgamento então eu faço essas considerações é perfeito Sandoval aqui é o seguinte você tem o o caso default que é olha uma fiscalização no indicador que possa vir a ocorrer se identificar falhas isso aí pode mudar a decisão de aprovação é do do reconhecimento do cumprimento né e o caso específico da light é o seguinte então desde a partida então resolveu-se investigar a apuração desses indicadores e aí eu não sei como é que está o processo mas eu sei que foi aberto um processo para investigar a apuração dos indicadores de 2018 esse processo foi concluído pela fiscalização a light chegou a refazer os cálculos para os indicadores de 2018 que foi inicialmente apresentado ela alterou os indicadores e esse processo específico da fiscalização de 2018 então ele já foi concluído por parte da fiscalização e foi encaminhado para a diretoria e aí caiu na relatoria do diretor Júlio depois passou para o diretor Cristiano e foi restribuído ao diretor Efraim assim eu ponderei porque tendo em vista que o processo já está aqui pronto ficaria um pouco parecia mais coerente a gente aprovar a fiscalização de 2018 tendo em vista que já está na instrução super avançada já aqui na diretoria e depois reconhecer o cumprimento diferente do caso da CEMIG que o da CEMIG não da CEMIG sequer tinha a fiscalização feita então o que se disse aí é o defuca o padrão que a gente reconhece que o resultado de um processo de fiscalização que vai tratar da apuração desses indicadores pode mudar o resultado o ponto da light é só esse que já foi feito o processo já está concluso já está aqui na diretoria para a de deliberação é só a questão do timing só complementar não existe alguma alguma indicação por parte das áreas de fiscalização sobre o encaminhamento desse processo a gente poderia chamar o já como aqui para se há necessidade de reenvio de informação como é que é só é pode sem nenhum problema acho que podemos sim é só fazer um esclarecimento o caso da CEMIG eu me recordo bem porque eu foi um pouquinho antes de ter saído para a diretoria então naquele caso houve a apuração integrada de todas as distribuidoras e foi instaurado um processo de fiscalização para a CEMIG eu me recordo que esse processo foi distribuído para o diretor Efraim na época depois houve um pedido de vista da diretora Elisa naquele processo e o processo foi julgado foi pedido para recalcular os indicadores e foram recalculados os indicadores e eu me lembro me recordo que isso até demorou bastante em função dessas várias interações ou seja indica-se que há falta de confiabilidade determina-se que a área de fiscalização junto com a empresa recalcule os indicadores isso em outro processo depois retorna para a diretoria da ANEL com aqueles indicadores recalculados então eu acho que é um processo que ele tem uma dinâmica um pouco longa e que talvez colocaríamos numa situação de demora na deliberação do principal do principal vamos dizer assim do principal aspecto a ser julgado nesse processo que é a questão econômica financeira só se eu ia chamar para ver como é que como é que foi aí a apuração é que já que já foi concluso era interessante saber como é que foi a o processo de fiscalização que já foi realizado concluso acho só falta legitimar aqui com a votação do colegiado porque o item 13 a gente reconhece que uma fiscalização pode mudar mas a gente já tem uma fiscalização pronta ele está entrando ô Jacomo bom dia a gente está com uma dúvida aqui como é que foi como é que está o processo de fiscalização da apuração dos dados de DECFEC da CEMIG do ano de 2018 assim qual que foi a conclusão da fiscalização como é que se deu isso o processo já foi já foi concluso já foi distribuído aqui para a diretoria né da CEMIG não desculpe da Light da Light né perfeito primeiramente bom dia a todos é senhor da Light então é porque está para mim vazando a fala aqui do doutor André eu não sei se ele está falando ou não acho que a gente te falar novamente aqui a gente só está com eu queria que você explorasse um pouquinho a gente tem que desligar o YouTube que deve estar aberto é a gente está queria que você explorasse um pouquinho como é que está o processo de fiscalização da apuração dos dados de DECFEC da Light no ano de 2018 não não é perfeito então só para esclarecer nós fiscalizamos realmente dois anos referente a Light 2014 2018 e tinham uma questão central que era a contabilização de unidades consumidoras com valores de encargo de uso de sistema distribuição iguais a zero então assim os dois processos ele tem o mesmo fator que motivaria ou não o recalco por parte da Light referente 2014 ele já foi julgado por vocês ano passado então por isso até a Light já reprocessou os indicadores considerando essa decisão de vocês mas no caso de 2018 como foi distribuído por diretora Efraim estamos a Light está aguardando apenas essa deliberação final de vocês para que nos envie esse recalculo dos indicadores e nós possamos né dentro do nosso processo normal igual foi o caso da CEMIG fazer uma fiscalização apenas no sentido de verificar se o recalculo foi feito de forma correta conforme o Prodiche estabelece e na sequência né reconhecer aí a aprovação dentro do critério técnico dos contratos de concessão e dar essa chancela final então só para ver se você entendi o processo de fiscalização identificou que tem que ser alterado o cálculo do DECFEC parou aí aí após aprovado pela diretoria feito o recalculo e aí a gente vai ter um novo valor e vocês depois vão aferir se o recalculo foi feito de maneira adequada perfeito exatamente é então o que o Sandoval fala então vai ter um tempinho ainda pela frente para para ser avaliado achei que já tivesse aqui os resultados do recalculo não está o resultado da metodologia que foi identificado que estava equivocada então que é para aplicar a nova ou seja o cálculo da maneira correta mas isso vai implicar ainda no recalculo numa aferição do recalculo exatamente o doutor Jacomo só para lembrar foi exatamente o que aconteceu com a CEMIG a CEMIG tinha lá havia uma falta de confiabilidade nos indicadores em função dos expurgos por situação de emergência então o processo veio para a diretoria a diretoria confirmou que de fato havia um procedimento que deveria ser otimizado ou melhorado determinou que a empresa recalculasse a empresa recalculou a fiscalização avaliou e retornou para a diretoria é isso né doutor Jaco então no caso da Light a gente vai fazer a mesma coisa por causa da Light perfeito assim como de qualquer outra distribuidora que a gente colocou na NT que encaminhamos para a instituição pela SCT nós estamos reconhecendo a falta de confiabilidade dos indicadores uma vez que tem ações de fiscalização em andamento então aqui deveria haver uma alteração no dispositivo exemplo do da CEMIG tem o cumprimento por parte da distribuidora Enel e reconhecer aqui a falta de confiabilidade nos critérios da Light não seria isso para ser equivalente ao da CEMIG é uma dúvida que eu fiquei olha para ficar aderente ao que já aprovamos como o superintendente destacou que é um caso similar podemos colocar sim e colocaríamos que no caso a primeira parte reconhecer o cumprimento podemos colocar com os mesmos termos do despacho que eu encaminhei no grupo dos diretores então eu faria esse ajuste aqui doutor André ficaria perfeito ficaria no caso é no primeiro reflete bem no primeiro item reconhecer a falta de confiabilidade nos indicadores de duração reconhecer a falta de confiabilidade nos indicadores de duração equivalente de interrupção interna da unidade consumidora FECI apresentado pela distribuidora Light até a conclusão do processo da liberação do processo é o mesmo texto que está aqui é a cuja aprovação resta condicionada ao resultado dos processos de fiscalização aí fica beleza está ótimo manteria o terceiro item isso manteria o terceiro item perfeito está ótimo essa alteração aconteceria no item primeiro doutor sandoval até para deixar mais objetivo fazer o quarto item o primeiro item ficaria o da AN o segundo item seria esse reconhecimento da Light manteria o aí o segundo viria o terceiro e o terceiro viria o quarto perfeito está ótimo sem problema podemos fazer sim perfeito então em votação acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu reconhecer o cumprimento por parte da distribuidoria N ou distribuição Rio SA do critério de eficiência na prestação de serviço de distribuição relativo ao ano de 2018 previsto no anexo 2 dos respectivos contratos de concessão aí vem o item 2 que deixa eu só achar ele aqui para poder ler que é reconhecer a falta de confiabilidade nos indicadores de duração equivalente de interrupção de origem interna por unidade consumidora DEC-I e de frequência equivalente de interrupção de origem interna de origem interna de unidade consumidora que é o FEC-I apresentado pela distribuidora Light serviços de energia elétrica SA Light para fim de atendimento a cláusula dos contratos de concessão de distribuição prorrogada nos termos da lei 12.783 de 2013 e do decreto 8.461 de 2015 no tocante à qualidade do serviço prestado cuja aprovação resta condicionada ao resultado dos respectivos processos fiscalizatórios e ao seu trânsito por todas as instâncias administrativas seria o 2 aí o 3 reconhecer o cumprimento por parte da Light do critério de eficiência com relação à gestão econômica financeira prevista na subcláusula segunda da cláusula primeira do anexo 3 do seu contrato de concessão e o item 4 reconhecer que o resultado dos processos de fiscalização que tratam da apuração dos indicadores DEC e FEC podem resultar em alteração dos resultados ora aprovados próximo item item 3 processo 48500 006187 2020 01 proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais ao aprimoramento do submódulo 1.1 adesão à CCE dos procedimentos de comercialização PDC a fim de entre outros estabelecer as condições para adesão à câmara de comercialização de energia elétrica CCE de produtores dependentes de energia elétrica com diferimento habilitação técnica para permitir o registro de contratos de compra e de venda de energia elétrica firmados no ambiente de contratação livre o ACL diretor relator Sandoval de Araújo Feitoazaneto Muito obrigado senhor secretário no âmbito do processo 48500 003780 de 2020 a CCE por meio da carta o 0486 de 26 de maio de 20 enviou para análise da ANEEL minutas de submódulos dos PDCs entre eles o submódulo 1.1 adesão a CCE e de módulos das regras de comercialização juntamente com o descritivo de alterações em cumprimento ao disposto na portaria do Ministério de Minas e Energia que estabeleceu as diretrizes para o processo de exportação de energia elétrica à República Argentina e à República Oriental do Uruguai no âmbito do processo 48500 003684 de 2020 a CCE por meio da carta 599 de 26 de junho interpôs um pedido de medida cautelar por meio do qual fez referência a pleitos recebidos de produtores independentes que comercializam que comercializaram 100% de energia no ACL e de PI produtor independente que comercializaram parte no ACL e parte no ACR ambiente de contratação regulada e que teriam obras em andamento e previsão de conclusão além do prazo estabelecido nos respectivos atos de outorga o pedido foi para flexibilização das condições para as respectivas adesões da CCE para que possam efetuar o registro de contratos firmados no ACL nesta carta a CCE solicitou autorização para que o seu conselho de administração delibere conforme caso concreto pela adesão barra comercialização de produtores independentes com diferimento da habilitação técnica por meio da carta 642 de 7 de julho de 20 a CCE enviou para análise da ANEEL minuta do submódulo 1.1 adesão à CCE dos PDCs contemplando proposta para primeiro flexibilização da habilitação técnica para adesão de gerador à CCE em referência ao disposto na carta 599 2 representação de ativos por filiais de empresas e 3 comprovação da adimplência do consumidor no mercado cativo quando de sua migração para o mercado livre por meio da nota técnica conjunta da SRG e SRM de 30 de setembro de 20 no âmbito do processo 48.500 003780 de 2020 as áreas técnicas apresentaram análise das minutas dos PDCs e de módulos das regras de comercialização propostas pela CCE referentes ao disposto na portaria MME 418 em 9 de dezembro de 20 a SRM por meio da nota técnica 144 apresentou análise sobre as propostas encaminhadas e recomendou abertura de consulta pública para obtenção de subsídios para o aprimoramento do submódulo 1.1 adesão à CCE dos PDCs em 14 de dezembro de 20 o processo foi a mim distribuído é o que temos a relatar senhores diretores procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator nesse processo ainda esse processo ainda está em fase de abertura da consulta pública por essa razão não houve ainda consulta jurídica muito obrigado doutor Luiz Eduardo o presente processo trata de propostas encaminhadas pela CCE ou decorrente de atos normativos presentes recentes desculpe para o aprimoramento do submódulo 1.1 que se refere a adesão à CCE dos procedimentos de comercialização encaminhe o voto no sentido de instaurar consulta pública pelo prazo de 45 dias com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento do submódulo 1.1 que refere-se como já dito a adesão à CCE dos procedimentos de comercialização conforme indicado no relatório deste voto a CCE encaminhou proposta de alterações no referido submódulo a nota técnica 144 da SRM e os seus respectivos anexos apresentam as alterações que estão sendo propostas bem como também o documento intitulado abre aspas critérios mínimos para o CAD avaliar a solicitação de adesão de gerador sem cadastro de ponto de medição e de ativo nos próximos parágrafos apresentarei algumas das principais alterações colocadas em discussão no que tange a flexibilização da habilitação técnica para a adesão de gerador à CCE as propostas alterações dos itens 3.10 e 3.291 consistem na previsão de adesão de agentes de geração com a dispensa de pontos de medição e de ativos desde que o caso concreto tenha sido avaliado e aprovado pelo CAD ou seja a adesão de geradores nesses moldes deverá ser submetida ao conselho e dependerá do atendimento a critérios previamente definidos a SRM apesar de ter apresentado alguns ajustes textuais contribuiu concluindo favoravelmente a proposta tendo em vista que a CCE possui competência legal para propor requisitos para avaliar aqueles agentes que podem ou não aderir à Câmara para garantir objetividade e previsibilidade durante a avaliação do CAD a CCE disponibilizará em seu site como documentos de apoio lista com abre aspas critérios mínimos para o CAD avaliar a solicitação de adesão de gerador sem cadastro de ponto de medição e de ativo vale ressaltar que este documento também será objeto de escrutínio na presente consulta pública no que trata no que tange a representação de ativo por filiais de empresas a CCE propôs que uma filial possa representar no âmbito da Câmara seus próprios ativos bem como ativos da respectiva matriz ou outra filial a SRM concordou com a proposta de texto em relação a comprovação de adimplência do consumidor do mercado cativo quando de sua migração para o mercado livre a CCE propôs o estabelecimento de requisitos mínimos para a declaração de adimplemento emitida pelo ONS ou pela distribuidora acessada a SRM concordou com a proposta apresentada conforme indicado pela SRM o próprio superintendente possui competência para aprimorar os aprimoramentos indicados nos parágrafos 15 e 16 retrocitados entretanto diante da abertura de consulta pública para o recebimento de contribuições acerca da flexibilização da habilitação técnica com o objetivo de aderir à Câmara optou-se por submeter para a consulta pública as propostas de alteração conjuntamente tornando ainda mais participativo e transparente o processo de revisão do referido módulo só um outro ponto como eu citei anteriormente houve uma decisão cautelar que foi aprovada por essa diretoria eu não citei aqui mas apenas para deixar consignado esse processo foi de nossa relatoria e foi aprovado por unanimidade da diretoria pela diretoria no compromisso que é o que nós estamos trazendo agora de julgar de abrir uma consulta pública para o aprimoramento dessas regras em relação a realização de análise de impacto regulatório a SRM indicou com que concordo que as alterações propostas são de baixo impacto dessa forma o processo se inclui no rol de dispensa de elaboração de análise de impacto regulatório conforme disposto no artigo 6º parágrafo único na resolução normativa 798 de 2017 diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.006187 de 2020 voto por abrir consulta pública pelo prazo de 45 dias exclusivamente por intercâmbio documental com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento do submódulo 1.1 adesão à CCE dos procedimentos de comercialização nos termos das minutas anexas senhores diretores e senhora diretora este é o voto em discussão em votação diretor Elisa voto com o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu abrir consulta pública pelo prazo de 45 dias e intercâmbio documental para obter subsídios para o aprimoramento do submódulo adesão à CCE 1.1 dos procedimentos de comercialização nos termos das minutas anexas próximo item item 5 processo 48500000090201608 pedido de reconsideração interposto pela global energia elétrica S.A. em faixa de despacho número 3460 de 2019 que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vista ao reequilíbrio econômico-financeiro e transferência aneróis de linha de transmissão da pequena central de elétrica S.A. Baruita e de outras providências diretora e relatora Elisa Bastosilva em 12 de março de 1993 foi assinado o contrato de concessão número 1 de 93 regulando a concessão otorgada a global energia elétrica Doravante Global para explorar em regime de serviço público de energia elétrica o aproveitamento hidrelétrico proveniente da usina hidrelétrica Baruito para atendimento do mercado isolado do município de Campos Novos dos Perecis Mato Grosso em 18 de setembro de 2001 a Global encaminhou para a ANEL o contrato de compra e venda de energia elétrica CCVE número 1712 de 2001 celebrado em 1º de setembro de 2001 com a CEMAT sucedida pela Energiza Mato Grosso em 27 de agosto de 2007 a Global solicitou reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão com o pleito de recomposição tarifária negado pela diretoria colegiada mediante o despacho número 2239 de 3 de agosto de 2010 por meio da resolução homologatória 1156 de 14 de junho de 2011 a ANEL concluiu pela obrigatoriedade de pagamento da CEFUR da UHE Baruito dentre outros que não estavam recolhendo o respectivo encargo intrasetorial até aquela data a alteração de regime jurídico de concessionária de serviço público de energia elétrica para produtor independente de energia elétrica PI bem como seu enquadramento para a PCH a pedido da Global foi promovida pela resolução autorizativa número 3.927 de 26 de fevereiro de 2013 em 4 de agosto de 2015 a diretoria analisou a cobrança da CEFUR na tarifa da Global e decidiu mediante o despacho 2.515 pela impossibilidade de revisão contratual em 20 de agosto de 2015 foi concedido o prazo de até 30 de setembro de 2015 para que a Global pagasse à vista valores retroativos de CEFUR em decorrência da energia elétrica gerada pela PCH Baruíto no período compreendido de junho de 2001 a maio de 2011 no valor de 7.124.345,09 por meio do despacho 3.068 de 8 de setembro de 2015 foi determinado que a Global efetuasse o pagamento à Energiza Mato Grosso dos valores de encargo do uso do sistema de distribuição EUSD que não foram pagos retroagindo 3 anos a partir do registro da primeira tentativa de cobrança por parte da Energiza Mato Grosso por conseguinte em 23 de dezembro de 2015 a Global protocolou o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas ao não pagamento do valor da CEFUR no prazo do vencimento estabelecido à vinculação das cobranças à revisão do preço do CCVE 1712 e ao reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato adicionalmente a Global contestou o processo de transferência onerosa de ativos de linha de transmissão de interesse restritos incorporados pela Energiza Mato Grosso sem o devido ressarcimento em 11 de janeiro de 2016 o processo foi distribuído à relatoria do diretor Reivind Barros dos Santos mediante do término do seu mandato o processo foi redistribuído ao diretor André Pepitone da Nóbrega e tendo em vista o término do mandato desse novo diretor relator o processo foi redistribuído ao diretor Sandoval Feitosa em 27 de agosto de 2018 a instrução processual dos pleitos apresentados pela requerente foi solicitada em 20 de junho de 2016 a SCG a SRG a S e a SRD tendo tais unidades organizacionais se manifestado em estado a se manifestar a respeito dos temas tratados no processo a procuradoria emitiu o parecer 479 em 27 de outubro de 2017 cabe registrar que nesse íntere pode-se verificar nos autos do processo sucessivas petições incluindo pedidos de impugnação de análises técnicas e de pareceres da procuradoria junto à ANEL em 28 de março de 2019 a Global protocolou proposta de acordo com a AMT para o destrato amigável do CCVE 1712 visando a anuência da agência em 1º de julho de 2019 o diretor relator da matéria solicitou manifestação formal da Global e da Energiza Mato Grosso quanto à possibilidade de destrato estabelecida a condição de atribuir o impacto tarifário decorrente dessa operação à AMT com a criação de um componente financeiro para essa finalidade a AMT manifestou-se em desacordo às condicionantes propostas para o destrato em 11 de julho de 2019 já a Global limitou-se a reapresentar o histórico de tramitação do processo e os termos do acordo originalmente proposto por meio do despacho 3.460 de 10 de dezembro de 2019 foi negado o provimento ao requerimento administrativo interposto pela Global com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro e a transferência onerosa de linha de transmissão da PCH Baruito e determinada a superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública instrução de processo específico a fim de mediar a possibilidade de acordo entre a Global e a AMT para o destrato do contrato de compra e venda 1.712 ato contínuo a Global interpôs pedido de reconsideração em face do despacho 3.460 no dia 23 de dezembro de 2019 na sessão do sorteio público-ordinário número 1 de 2020 realizada em 13 de janeiro de 2020 o diretor Rodrigo Limpe Nascimento foi designado relator do pedido de reconsideração mediante o término do mandato do diretor relator em 23 de março o processo foi redistribuído à minha relatoria por fim minha assessoria participou de reunião com representantes da Global em 11 de setembro de 2020 é o relatório não temos sustentação oral portanto procuradoria bem senhores diretores muito obrigado senhor diretor geral esse processo ele foi submetido à procuradoria em 2017 e é um processo cheio de nuances só o parecer da procuradoria possui 13 conclusões e esse parecer ele suportou a decisão deu fundamento a decisão que foi relatada pelo diretor Sandoval e depois houve o pedido de reconsideração então a procuradoria se coloca à disposição para na fase de debate se for o caso esclarecer algum dos pontos do parecer que é bastante extenso Obrigada Luiz Eduardo Trata-se de pedido de reconsideração interposto em face do despacho 3460 de 2019 que negou o provimento ao requerimento administrativo da Global com vistas ao reequilíbrio econômico financeiro e a transferência onerosa da linha de transmissão da PCH Baruito diante do que expõe a seguir voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto por não ter identificado argumentos recursos que justifiquem a alteração da decisão exarada no despacho 3460 de 2019 o recurso ele é tempestivo portanto deve ser conhecido inicialmente a recorrente esclareceu que seu pedido principal foi o reequilíbrio econômico financeiro da tarifa do contrato CCVE 17712 de 2001 todavia em seu pedido de reconsideração foram reapresentados os pleitos constantes no requerimento administrativo protocolado em 2015 com atualizações de informações devido ao hiato temporal ainda a Global alegou que houve omissão e contradição no voto condutor do despacho e informou da existência de fatos novos que justificariam reanálise das áreas técnicas e da procuradoria sendo assim faço avaliar os argumentos trazidos pela Global bem como as considerações já proferidas no voto que viabilizou a decisão da diretoria colegiada para a emissão do despacho 3460 desse modo o voto resta estruturado em quatro itens sendo os três primeiros os pleitos da Global que é do reequilíbrio econômico-financeiro do CCVE 1712 da incorporação das redes de interesse restrito da PCH Baruito e do distrato do CCVE 1712 e por fim o voto traz no seu quarto item as conclusões estão falando aqui do reequilíbrio econômico-financeiro do CCVE 1712 na análise proferida pelo relator da matéria foi abordado que o pedido de revisão do preço do contrato entre a Global e a Energiza Mato Grosso já tinha sido objeto de exame pela diretoria colegiada da ANEL com decisão proferida com decisão proferida no despacho 2239 de 2010 sem existência de pedido de reconsideração e como a requerente não havia apresentado os fatos novos ao pedido analisado seu pleito foi negado todavia em seu recurso a Global argumentou que os encargos SEFUR e EUJD caracterizariam fatos novos e que seu pleito não foi devidamente analisado entretanto no voto condutor constam seções específicas para os encargos nas duas situações os argumentos apresentados pela Global partem da premissa da incompletude do preço praticado no contrato e da necessidade de majorá-lo para a inclusão da SEFUR e do EUJD entretanto foi demonstrado pelo relator que os encargos já existiam quando da assinatura do contrato mantido o argumento central do voto condutor quando da análise do primeiro pleito de reequilíbrio a saber o contrato foi constituído como bilateral e o preço foi estabelecido como pressuposto de que estivesse em equilíbrio ainda por ocasião da assinatura do contrato de venda de energia livremente pactuado os encargos já existiam nesse esteio não se pode alegar desconhecimento sobre as normas legais vigentes à época então apesar dos dois encargos não terem sido analisados de forma explícita quando da emissão do despacho 2239 que negou o primeiro pleito de reequilíbrio as premissas permanecem aplicáveis ao pleito de reequilíbrio impetrado em 2015 esse entendimento foi compartilhado pela procuradoria federal em vários pareceres cito dois parecer 519 de 2008 e o parecer 479 de 2017 o regime de exploração da usina hidrelétrica baruito outorgada global energia foi alterado de serviço público para produtor independente de energia conforme a resolução autorizativa 3924 de 2013 além disso a então o H.E. Baruito foi enquadrada como uma pequena central hidrelétrica desde então a global sempre se manifestou de forma contrária a formalização do aditivo contratual com vistas a impedir a redução do preço da energia do CCVE 1712 decorrente da isenção dos encargos a que teve direito a partir da mudança do regime de exploração da usina fato que na sua visão implica no desequilíbrio econômico e financeiro do contrato celebrado com a Energiza Mato Grosso em seu voto o relator da matéria no parágrafo 90 informou que o pleito já tinha sido objeto de exame e decisão por parte da ANEL concluindo tratar-se de coisa julgada com mérito exaurido na esfera administrativa não obstante também registrou a análise da procuradoria quanto a regularidade da decisão proferida pela agência no parecer 479 de 2017 já em seu recurso na visão da global o relator considerou trechos do parecer que contém equívoco e não abordou partes que confirmam o direito da requerente ao reequilíbrio econômico-financeiro conforme descrito a seguir vou pular aqui a transcrição e diante do possível controverso a procuradoria federal foi instada a se manifestar novamente cabe frisar que a solicitação dos préstimos da procuradoria ocorreu no âmbito do processo punitivo 48.500 001989 de 2016 referente ao descumprimento da global em atender determinação da ANEL de estabelecer o tema aditivo descrito nos parágrafos anteriores com efeito nos presentes autos do processo em decorrência do auto de infração AI 03 de 2019 a global impetrou o recurso administrativo como de costume requerendo a suspensão do processo de fiscalização até que a diretoria decida o pleito cautelar e de reequilíbrio econômico-financeiro que é objeto do recurso administrativo ora em análise nesse contexto mediante o parecer 140 de 2020 a procuradoria analisou a obrigação de registro na ANEL de aditivo e novamente reexaminou a característica bilateral do contrato de compra e venda de energia elétrica no que tange ao possível controvérsio trazido pela global a procuradoria esclareceu que ao contrário do que entendeu a requerente o parecer 479 concluiu pela inadmissibilidade do pleito de reequilíbrio todavia diante das impetrações da global a procuradoria explicou o trecho de sua peça utilizado no recurso e análise dito isso considero relevante a transcrição da conclusão trazida no parecer 479 que permite compreender a interpretação trazida pela procuradoria e que foi omitida pela recorrente diante do exposto abre aspas diante do exposto essa procuradoria manifesta-se cabimento do ponto de vista jurídico e em tese dependendo de análise pela área técnica correspondente de revisão de preço anteriormente ajustados no CCVE 1712 quanto a isenção e também no que se refere ao pagamento de determinados encargos e tributos decorrente da alteração do regime que possam gerar reflexos no valor da energia comercializada possibilidade de reequilíbrio econômico financeiro alcança apenas o ato que alterou o regime de serviço público para produtor independente de energia materializado na resolução ANEL 3924 haja vista que institui novo regime jurídico o que implica em uma nova situação jurídica segundo a procuradoria eventualmente se poderia cogitar o reequilíbrio a depender de uma análise precisa por parte da área técnica da ANEL ocorre entretanto que esta condição jamais se caracterizou já que as áreas técnicas e a própria diretoria sempre afastaram tal possibilidade sendo assim não prospera a tentativa da global de desqualificar o pilar das análises já proferidas em diversos processos da recorrente na ANEL que é a característica bilateral do seu contrato de compra e venda com a energia de zamato grosso em uma aparente tentativa de postergar a decisão administrativa de seus pleitos como no pedido de reconsideração ficou evidente a interpretação equivocada da recorrente em relação à aplicação temporal dos encargos considero relevante reiterar esse ponto sobre a CEFUR o parágrafo 66 do voto esclareceu que a diretoria colegiada já havia decidido sobre esse pleito mediante o despacho 2515 de 2015 no referido processo o parecer 505 analisou a questão fixando desde a competência de maio de 2020 o lançamento seria devido pela PCH Baruito do exposto antes da assinatura do contrato em 1º de setembro de 2001 a Global já possuía obrigação para compra para com a CEFUR concluir o relator opinião com a qual a opinião a qual eu acompanho que não assiste razão ao argumento apresentado pela Global que a obrigação da geradora de pagar a CEFUR nasceu apenas com o despacho da diretoria 2662 de 23 de julho de 2013 no que tange ao EURD consta no voto que esse tema também já foi objeto de decisão da diretoria por meio do despacho 3068 de 2015 quando foi determinado que a Global efetuasse o pagamento da energia da Mato Grosso dos valores de EURD não pagos sobre a questão do reequilíbrio do contrato em decorrência da cobrança do EURD o parágrafo 81 do voto do diretor Sandoval foi cristalino ao informar que no momento da assinatura do contrato a PCH Baruito já se encontrava conectada ao sistema da distribuidora devendo ter ciência dos encargos decorrentes de sua conexão outro argumento levantado pela recorrente para afastar o pagamento dos custos de uso e conexão que lhe foi imposta diz respeito ao precedente que envolve a UHR Rondon 2 o caso da UHR Rondon 2 foi objeto de análise da procuradoria no parecer 52 de 2013 na oportunidade foi concluído que se caracterizado o preço da energia objeto de acordo entre as partes em 2001 não contemplasse os custos de uso e conexão do sistema de distribuição seria lícito reconhecer esse valor no contrato de fato de fato no caso da UHR Rondon 2 a geradora eletrogóis ainda não possuía usina em operação comercial à época da interligação no estado de Rondônia ao SIM o contrato de concessão e seus aditivos inclusive todas as disposições relacionadas ao preço da energia foram acordados quando a área concedida se situava em sistemas isolados portanto ao contrário do que sustentou a recorrente os casos são distintos no que diz respeito ao UHR Rondon 2 todas as disposições relacionadas ao preço da energia foram acordados quando a área concedida se situava nos sistemas isolados como já mencionado já no tocante APCH Baruito quando da assinatura do contrato de compra e venda de energia a usina já estava no SIM o que implica na consideração de todos os encargos incidentes sendo que o preço de energia fora livremente pactuado do exposto não prospera com a consideração de fatos novos abordada pela Global e conforme as citações anteriores a cobrança da SEFUR e o EURG não ensejam injustificativa para reequilíbrio do contrato uma vez que quando a sua assinatura os contratos já existiam agora da incorporação das redes de interesse restrito da PCH Baruito acerca da transferência da linha de transmissão da Global para a Energiza Mato Grosso o voto do diretor Sandoval Feitosa considerou ter ocorrido perda de objeto uma vez que a transferência bem como o valor de ressarcimento a ser pago foram acordados entre as partes por meio de contrato de sessão onerosa pactuado em 1º de setembro de 2017 todavia na visão da recorrente houve equívoco quanto ao dever de decidir uma vez que não existiu decisão quanto ao pedido de ressarcimento da linha de transmissão sendo necessário declarar que a Global faz jus ao ressarcimento do valor da linha de transmissão de forma onerosa ora como consta nos autos do processo as partes estabeleceram um contrato de sessão onerosa para transferência de linha de transmissão sendo assim a discussão foge da esfera da ANEL o que permanece é uma divergência de liquidação de valores ou seja a forma de compensação dos valores devidos assim concordo com o encaminhamento do relator da matéria ao afirmar que as partes devem buscar os meios para a dissolução do impasse entre si em oportuno registro que em seu pedido de reconsideração a Global esclareceu não ter usufruído da sistemática de rateio da CCC de fato a Global apresentou em 26 de março de 2002 pleito de subrogação todavia o despacho 733 negou o recurso da Global agora falando do CCVE do distrato do CCVE 1712 na visão da Global o voto condutor foi omisso ao analisar os argumentos apresentados pela recorrente para o pleito de distrato do seu contrato de compra e venda de energia o que também teria ocorrido com parecer 479 o argumento principal da Global foi a alteração do regime de serviço público para o PI marco em que a Global entende não mais subsistir ao CCVE 1712 porquanto a extinção do principal que é o regime jurídico de serviço público leva a extinção do acessório do contrato de compra e venda celebrado por decorrência do contrato de concessão de serviço público a tese trazida pela Global foi analisada pela Procuradoria mediante o parecer 140 de 2020 em sua explicação com a qual concordo a Procuradoria esclareceu que o fato do regime jurídico do contrato de concessão ter sido alterado para a produção independente de energia não significa que os atos jurídicos praticados no regime anterior deixem de existir ou percam a validade ou eficácia dado que não houve extinção do contrato de concessão mas sim um termo aditivo para alterar o regime de exploração assim o contrato de compra e venda de energia celebrado com a energia de Mato Grosso como um negócio jurídico celebrado entre dois sujeitos plenamente capazes no exercício de sua autonomia da vontade deve ser preservado ainda sobre o destrato reforço o entendimento exarado no voto condutor sobre a iniciativa de acordo bilateral para o destrato do CCVE 17.712 entretanto considerando a voluntariedade do processo de mediação e o pedido de reconsideração interposto pela Global o processo ainda não foi iniciado pela SMA aguardando a decisão deste processo em oportuno a Global informou manter-se disposta para celebrar acordo para destratar o CCVE mas da forma como foi estabelecido pela diretoria com diferenças de preço da tarifa o PLD considerou pequenas as chances da EMT concordar de fato a medição a mediação parte do princípio que existe vontade de solução entre as partes todavia permanece como possível processo de mediação a ser conduzido pela SMA partindo para as conclusões com base nas análises dos autos do processo registro que o voto condutor da decisão da diretoria colegiada avaliou todos os pleitos da Global a análise minuciosa do relator da matéria em cumprimento pelo excelente voto do diretor Sandoval que o diretor Sandoval realizou foi necessária a análise minuciosa ela foi necessária diante da complexidade do processo e da postura do agente que apresentou contraditório inclusive com pedidos de impugnação de manifestação das áreas técnicas e da procuradoria ao longo de toda a análise por último entendo que a discussão considerando a visão dos diferentes partes interessadas é rica e a possibilidade de proposição da solução mais equilibrada gerando benefícios para o coletivo entretanto percebe-se que ao longo desse processo iniciado em 2015 a repetição desses pedidos já deliberados em vários outros casos com esfera administrativa já exaurida sobrecarregou o anel durante a evolução das análises e prejudicou a deliberação num período mais adequado portanto meu encaminhamento é no sentido de manter a decisão exarada no despacho 3460 que negou o provimento e requerimento administrativo pela recorrente com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro e a transferência onerosa da linha de transmissão da PCH Baruíto e deu outras providências diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500 000 090 2016 voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Global em face do despacho 3460 para numérico negar que provimento é o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho a proposta de voto da doutora Elisa, relatora da matéria. Também voto com a relatora e assim proclama que, por unanimidade dos votantes, a diretoria da ANEL decidiu conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Global Energia Elétrica S.A. Em face do espaço 3460 de 2019, para numérico negar o provimento. Bom, senhores diretores, vou propor que a gente faça uma pausa e retornamos às 14h30. Então, bom almoço a todos. Bom almoço. Bom almoço. Bom almoço. Bom almoço. Obrigado.